Aventura do Vale do Trovão Aventura do Vale do Trovão E esse que é a aventura que nós estamos jogando aqui no Old Dragon E aqui está o desenho do Willa Costa De todos os personagens do nosso jogo Doid Demais Então aqui vocês veem a Elza, a guerreira Norklund O Valon, que é um assassino Shade E a nossa Verusca, que é uma genase maga do gelo Doid Demais E é isso aí Então, joia Então, voltando para a nossa aventura Vocês estavam, né? Tinha acabado de entrar naquela torre horrenda Vamos só fazer um recap 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 time Previously Em Relíquia do Trovão Lembrando que os nossos heróis Eles saíram Agora está muito alto Os nossos heróis saíram lá do Da Ilha das Sombras Foram embarcar o Mar Infinito Tentando encontrar o continente de Rhiannon Nós estamos jogando dentro do cenário de Legião A Era da Desolação E estão lá Navegando pelo Mar Infinito Até que eles chegam numa ilha Na ilha de Ravenfara Onde eles ajudaram um grupo de transmorfos Aranhas Depois eles foram para outra ilha A ilha das escamas ardentes As escamas verdes Escamas malditas Onde eles ajudaram um grupo de homens macacos A se livrar do Zillagod E dos seus asseclas homens répteis E depois eles finalmente chegaram na ilha de Arcanária Onde eles acabaram envolvidos com o drama dos anões Macra Dos anões Macra Aí eles chegaram na vila de Como é que é mesmo o nome da vila? Marau Vila de Marau Onde que estava tendo uma praga de zumbis tentaculares lá na vila Ninguém sabia o que estava acontecendo E aí é o pedido da Madre Dorita Dronita de Eve Nessa vila eles encontram uma caravana de anões Ajudam os anões Encontram um culto ao antigo E eles enfrentam o grande vilão Sepulcrávio Que é o líder desse culto do antigo E com isso eles conseguem Pegam uma das estatuetas Que é estatuetas do antigo Uma relíquia Que é Assim, é o Cuchulo O antigo é o Cuchulo Que aí já fica mais rápido de entender O antigo é o Cuchulo Então tem a estatuinha lá do Cuchulo Vocês pegaram uma estátua E essa estátua parece ser mágica Porém, essa estátua é uma cópia Uma cópia que foi espalhada por toda a ilha de Arcanária Pelo enlouquecido rei Boren Que é irmão da sacerdotisa Neza Princesa e sacerdotisa de Shubi Neza Então Neza vira para vocês Pede ajuda para vocês Para ajudar os anões da ruína da Fortaleza de Macra Porque o rei enlouqueceu Depois que ele entrou Para além das portas do Forte Profundo Buscando encontrar Influenciado pela verdadeira relíquia do antigo Que tinha sido tirada lá do Forte Profundo Pelo avô dele E ele foi lá Influenciado por isso Acabou retornando mais doido ainda E criou dentro Da Fortaleza dos Anões Macra Da cidade Fortaleza deles Da cidade-estado deles Ele criou um culto Um culto ao antigo Para substituir a igreja de Shubi Então a igreja do antigo Para substituir a igreja de Shubi Isso deu uma grande polêmica Uma grande briga Depois ele mesmo Entrou de volta lá no Forte Profundo E desapareceu No lugar dele Ficou o Sepulcrávio Como o líder supremo Da igreja do antigo Lá Na cidadela dos anões Da ilha de Macra Da Fortaleza Das montanhas Macra Lá na Vila de Marau Vocês descobrem que Havia uma criatura Muito esquisita Dentro de uma No meio de um lago Que estava envenenando o lago E causando a peste Vocês destroem a criatura O lago é salvo E vocês tem até a ajuda De um gato mágico Dado por um cigano bonitão E aí depois Vocês saem Se reúnem com a sacerdotisa Nesa E seus anões Os anões leais A ela E a leais A Shub Que foram com ela Para tentar encontrar Uma maneira De salvar o reino deles Da tirania Do rei Bórem E do Sepulcrávio Vocês já encontraram O Sepulcrávio Várias vezes Aí vocês seguem com elas Chegaram até uma torre Uma torre Uma torre do Dos reis Do rei traído Do rei traído E lá nessa torre Vocês descobrem que Dois seguidores De Nesa Eles foram para essa torre Eles foram espionar Para saber O que estava acontecendo Antes disso Vocês passaram Numa outra vila Onde o rei Bórem E o Sepulcrávio Tinham passado por lá também Deixaram uma relíquia lá A relíquia causou Muitos problemas Uma mulher fantasma Um monstro gigantesco Os jovens desaparecidos Jovens desaparecidos Depois vocês saíram Dessa vila Vocês seguiram Para a torre Do rei traído E lá na torre Do rei traído Vocês acabaram Encontrando dois Cães de Tíndalo Cães dimensionais Criaturas horrendas E também enfrentaram Os dois Os dois anões Que a Nesa enviou Para Investigar o rei Bórem E Para investigar o rei Bórem E que eles acabaram Se transformando em Zumbi de cão de Tíndalo E aí é exatamente Nessa parte Que a gente Que a gente Para Que a gente volta Na nossa aventura Então vocês acabaram De Saíram de lá E Contaram Tudo que aconteceu Lá Para a sacerdotisa Nesa Ela ficou Abalada Com a morte Dos seus dois seguidores O Barzai E o Atal Né E Pegaram o diário Do Barzai Que seguia o rei Bórem Né E aí Depois que Lá dentro Vocês enfrentam Um mímico Vocês enfrentam Os três vampiros Né Eles foram traduzidos Em vampiros Né E aí a gente Encontrou um quadro Lá Me doido Exatamente Encontraram um quadro Onde parece que Transportava vocês Para uma outra dimensão Né E Não Um quadro mostrando O fim do mundo Eu acho que foi isso Né Um quadro Mostrando o fim do mundo E tinha um quadro também Que mostrava Acho que o Sepulcrávio E a Família dele Alguma coisa assim Ah, sei Uma irmã Sei lá Isso Através do telescópio Do Ator e do Rei Traído Vocês têm uma visão Que o Sepulcrávio Matou milhares Na cidade de Macramória Aquela visão horrível Vocês tiveram Uma visão Do que aconteceu Enquanto a sacerdotisa Né E seus Aliados anões Saíram Para tentar Chamar Aventureiros Para conter A loucura Do Rei Bore E vocês têm Essa visão Do que aconteceu Lá na cidade Que ele havia Matado milhares Né E aí agora Vocês seguem Para a cidade De Macramória O nome da cidade É Macramória Macramória Isso Na cidade De Macramória Lá no Forte Profundo Então vocês Seguem para a cidade Até chegar Na A medida que vocês vão Chegando Chegando próximo Da cidade Vocês veem Que as vilas As vilas De humanos Porque lá Moram anões E os humanos Tem algumas fazendas Algumas vilas Tem umas vilinhas Assim Umas cabanas Ao redor Da montanha Macra Vocês vão chegando A montanha Macra é enorme Linda Bem alta Os picos De gelo Os picos São gelados E Já está Mais para a noite Assim Em torno Do O sol Já começa a se pôr Né E Vocês vão chegando Vocês veem Essas Essas pequenas vilas Muitas das cabanas Estão queimadas Muitas das cabanas Estão queimadas E Você vê Que as pessoas À medida que vocês vão Caminhando As pessoas Elas se afastam De vocês Né Elas se afastam De vocês E elas É Elas desvinham O olhar Né Esses humanos Tem alguns anões Também que moram Ali fora E todos estão muito Meio Subnutridos Né Você vê que tem Um pouco de gado Do gado lá Da região Morto Assim Muitos Só um instante Minha ficha está onde? Desktop 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 Pasta RPG Eu acho Vou pegar aqui Ah é É Abriu Vai ser a ficha Doide demais Né É É a Elza É a Elza Ok Ah mas Abriu a não preenchida Ok Ok Abriu Ok Então Jói Então vocês estão chegando lá Né Estão chegando lá Tem essa Vila Toda Toda acabada Né Ao redor da montanha Da montanha Macra E perto da entrada Para a macramória A gente estava indo na direção já do sepulcrado Não estava? Isso Vocês vão com a caravana da sacerdotisa Nesa Indo para lá Certo E aí Então tem essas vilas destruídas Queimadas Vocês podem ou ir para a vila Ou seguir em frente E ir direto para a cidade A Nesa está muito preocupada Assim Né Ela vê que Na entrada da cidade Os portões estão fechados E tem uns Quatro Sentinelas Né E você vê que Esses sentinelas Na testa Eles têm Uma espiral Assim ó Cortada Na carne Uh Scar Se vocês perguntarem O que isso significa Provavelmente A Nesa Vai responder Né Com certeza Ô dona Nesa Olha Dona princesa O que que é isso aí Bem Ela olha assim Ela fica branca E fala Não é possível Os nossos guardiões Não pode ser Não pode ser Parece que Sepulcrávia conseguiu convencer Os nossos sentinelas A participarem Converteram eles Para a igreja do antigo E esse símbolo Significa que eles Estão sendo controlados Ou só aceitaram Entrar na seita Não Esse é o símbolo O símbolo do antigo Uma espiral negra Uma espiral Que devora tudo Tem dois Agora Agora eu fico Agora eu estou preocupada Como é que Como é que nós poderíamos Entrar É Porque Muito Certamente Assim que eu me aproximar De lá Eles irão 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 me prender Peraí Se eu me lembro bem Da última vez A gente não tinha pegado Umas capas de cultista Uns corpos lá Para a gente entrar disfarçado Pois é Entrar disfarçado Vocês pegaram umas capas Sim É Se eu me lembro bem A gente tinha feito Esse movimento Você tem uns robes negros Com espirais brancas Não se preocupe Inés A gente vai entrar disfarçado lá E tentar Ver o que está acontecendo lá do outro lado É Vocês estão conversando Assim Distante Na região das cabanas Distante Ainda Não dá para perceber Porque Também Existem outras Caravanas Assim De De Fazendeiros Levando comida Para o forte Né Então um deles Passa perto de vocês Ele olha Assim para vocês Com medo Mas continua Puxando Ele vai puxando Nas costas Assim ó É uma Ele vai carregando Nas costas Um Um monte De De sacos De trigo Por exemplo De trigo Colhido Né Agora pessoal Vocês acham que é melhor Para a gente entrar Disfarçado de cultista Ou disfarçado aí De De aldeão Com carregamento Porque vai que a gente Já que a gente Chega lá E eles pedem Uma senha Para entrar E a gente não vai saber Aí passam Um outro Com uma carroça Cheia de milhos Assim E uma mula Bem magrinha Ele vai batendo Assim Aí ele olha Assim para a Nesa Ele olha para a Nesa Nesa Sacerdotisa É superiora Aí ele tenta Falar alguma coisa Aí o colega dele Do lado assim Aponta assim Lá para os vigilantes Ele fala assim Não Não Aí ele continua Segue Segue em frente Com a carroça De milho dele Essa mula Não tivesse tão magrinha A gente podia entrar Dentro dos milhos Ela não vai dar conta De puxar a Elza Melhor eu puxar a carroça A Elza puxar Melhor a Elza puxar E pôr uma burrinha Nos milhos Mas acho que é mais fácil A gente entrar disfarçado Aí de aldeão É Poder observar E ver como é que é A rotina deles aí Né A Nessa fica assim Preocupada Fala Olha eu nunca vi Essa aqui é a Vila da Primavera Eu nunca vi a Vila da Primavera Tão Tão Desesperançada Aparecendo a Vila da Depressão Sim Temo que a situação Dentro do A situação lá dentro Do Forte Da cidade Na cidade de Macramória Eu penso que ela Deve estar Muito horrível Ah com certeza Mas a gente É um sujeito É um sujeito gordo Assim Né Yes Barril Mas mesmo assim Ele está abatido Apesar de ser gordo Ele está abatido Né Ele tem suíças E é bem ruivo Completamente ruivo Assim Cabelão Para todos os lados Né E ele vai lá Batendo Eia Eia Para o Sepulcrávio Calma senhor Não 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 tenho mais nada Meus senhores Só os meus peixes E Está difícil A maioria dos peixes Está Está meio adoecida Veja Aí vocês olham os peixes Os peixes tem dois olhos Três olhos Assim É os peixes de Chernobyl Chernobyl Os peixes tem Tem duas bocas E os peixes estão Todas vezes deformadas Assim Senhor Nós não queremos a sua Não parece que não morre Eles ainda estão mexendo Esses aí que eu vou jogar fora Nós Nós íamos Nós estamos precisando Da Da sua ajuda aqui Da sua Da minha ajuda Não Eu não quero Eu não quero ser É Eu não quero ser Morto Nem Crucificado Como todo mundo Está sendo Todo mundo que é contra O Sepulcrávio Ele mata Crucifica de cabeça Para baixo E Bota fogo E bota fogo Depois Não Mas nós estamos Com a princesa Neza Isso Aqueles que ele não leva Lá Para 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 Deus É Porque se ele olhar Você Pela Primeira Vez Irá Irá Crucificar De cabeça Para Baixo Botar fogo E depois Levar Para Debaixo Da Igreja Do antigo Nossa Está com raiva De você Neza Calma Seu moço Vai dar tudo certo Ai Que chube Que chube Me alumie Que chube Me alumie Que chube Me guarde Nós precisamos Da sua ajuda Para a gente Poder fazer o trabalho De chube Aqui nessa cidade A gente Precisa Entrar lá Para tirar O sepulcrável Do poder Mas a gente Precisa Da sua ajuda Para entrar lá dentro Faustafo 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 Senhor Faustafo Faustafo Meu nome é Faustafo E vocês Meus caras Vocês não parecem Ser aqui Da ilha De Arcanária Não Não somos Viemos de Terras muito distantes De além mar Ah Vocês vieram De longe Do Do mar infinito Yeah Depois dele Então Ah Veneza E eles estão com a senhora Oh Chube A grande Mãe Chube Enviou os nossos salvadores Mas mesmo assim Eu não quero usar Porque eu estou morrendo de medo Não quero ser Clicado de cabeça para baixo Botado fogo E levado lá Para debaixo Do Da igreja Do rei antigo Então faz assim Faz assim Como é que você faz Para entrar ali Tem alguma senha Só você Levar as coisas para lá Bem Para entrar ali A gente Para a gente Entrar A gente tem que Doar Uma parte De nosso sangue Você veja que ele abre Assim a mão Está cheio de cicatrizes Vixe Eles pegam Uma caneca de sangue De todo mundo aqui E os vigilantes Bebem essa caneca E aí eles falam Pode entrar Não dá para a gente Carregar a carroça não Sim Vocês não Vocês não sabem Dos Dos espirais Os espirais São a tropa de elite Do Sepulcrávio Eles tem os dentes Assim meio Parecendo de Tubarão É muito estranho E Eu já vi Alguém Enfiar uma espada Num desses espirais E nada acontecer E eles são muito fortes Olha senhor A gente vai ter que Dar um jeito de entrar Junto com a sua carga Disfarçada E no meio Porque a gente Não pode dar Nosso sangue para eles Eles vão reconhecer Mas Eu preciso de algum tipo De garantia De vida Eu não quero morrer Não Faz assim Se você levar a gente Eu sou muito covarde Eu sou Faustalfo Eu sou conhecido Como Faustalfo O tremedeira Faz assim Faustalfo Se você conseguir Levar a gente Já começou a tremer Se você conseguir Levar a gente Para o lado De dentro Dos portões Entendeu A gente vai se infiltrar Ninguém nem vai saber Que você ajudou a gente E sem falar Que você vai receber A benção de Chub Né Dona Neza Só ele aqui Para dar tudo certo Sim Benção de Chub Que Chub Te acompanhe Aí Aparece um brilho Em torno dele Já está blindado Aí a tremedeira Dele para Até um pouco Estou sentindo Uma coisa boa Assim no meu coração Ai Tudo bem Tudo bem Com a benção de Chub Eu que sou um seguidor de Chub Com a benção de Chub Eu levo vocês Até lá dentro Mas não façam Nenhum barulho E cuidado Muitos desses peixes Deformados Começaram a deformar Logo depois Que o Sepulcrávio Levantou a igreja dele Do antigo ali Começaram a aparecer Espeixes estranhos Esquisitos Engraçado que eles são venenosos Mas os espirais comem E adoram Nossa Sim Você vê que as nossas vilas Os nossos Os bois estão morrendo O nosso trigo está ficando Cada vez pior Você vê que está todo mundo Assim Subnutrido Mas O Sepulcrávio Continua como regente E outra coisa também Os sacerdotes de Chub Estão todos aprisionados Dentro da igreja de Chub E eles estão passando fome já Já deve ser Quase Mais de uma semana Que eles estão lá E se não pode continuar? Se não fosse Se não fosse a fonte da igreja Se não fosse a fonte de água De dentro da igreja de Chub Eles já Provavelmente teriam mortos Todos que seguem Todos que seguem Chub Foram Colocados lá E o Sepulcrávio Disse que isso É porque ele era misericordioso Porque senão Ele teria matado todo mundo Mas ele falou assim Já que vocês gostam de Chub Fiquem aí dentro Ele falou desse jeito Com essa voz Tá pior do que eu pensava A situação aí dentro Mas vamos logo Vamos logo Pra gente resolver isso Quanto antes Ok Então aí Vocês entram Dentro do Dos barril Dos barril de peixe Barril de peixe Nossa Então Rola um D20 Só pra ver Quem vai ser mordido Se tirasse Abaixo de 10 De 10 pra baixo Foi mordido Eu preciso já Ajuda Eu preciso já Ajuda aqui Rola um D20 Rola um D20 Eu já rolei Tira abaixo de quanto? Tirei dois Você abriu o Rola um D20? Abriu Eu já fui mordida Ok Só um segundinho Era abaixo de quanto? Dez? Dois? Eu acho que era dez Dez, né? Eu tirei abaixo de dois Tirei dois Tá Beleza Então Todo mundo Dois Luísa Então mordeu Na minha poupança Mordeu na poupança Um Um desses Peixes Antes Nossa Eu também Dez É Dez Os três Seis três Ok Então Quando ele está Atravendo Ele chega lá na porta Ele chega na porta Só pra eu saber O que vai acontecer Ele chega na porta Ele chega lá na porta Chega os espirais Dois Um dos espirais Chega assim Sangue Para entrar Aí o Oh Mas o Faustaf Não Me libera hoje Eu já doei ontem Já doei Tomei fraco Não Você É robusto Sangue Essa é a lei Vou aqui A cidade de Macrária Sobre O Governo De Sepulcrávio Você sabe A moeda É o sangue Aí ele Ai Aí ele vai lá Assim Corta assim O cara Já tira a caneca dele Já bota assim Aí ele bebe um pouco Pode entrar Aí quando a carruagem Quando a carroça Está passando Aí que os peixes Os três peixes Mordem Nessa hora Aí agora Vocês vão fazer Um teste De constituição É Morder a língua E não gritar Isso Faz um teste Nossa Minha construção É Baseado na jogada De proteção Né É Ó A Elsa Nossa senhora A Elsa passou Tá bem O peixe quebrou os dentes Na bunda da Elsa O meu é só o D20 seco Ai vai lá Por favor Nossa 18 Passei Caramba Passei um gelo Beleza E agora O último é o Valon Vamos ver se o Valon Dá um fritinho Ai 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 o peixe e dá uma mordida em você, rola de novo pra ver se você segura a onda. Lá vai. Super segurou a onda. 21. Beleza. Aí segurou, ele chega lá assim e tal, e aí libera pra vocês entrarem. O Falstaff leva vocês até um beco, né? O Falstaff leva vocês até um beco escuro, assim, aí ele solta a... Passei, vocês já podem sair daí. Bate assim. Beleza, a gente sai. Tudo mordido, os peixes tudo grudado, né, gente? É. Peixe zanguissu. É peixe piranha. Peixe piranha. Aí ele... Ele vira pra vocês e fala assim, bem, agora eu preciso levar esses peixes lá pro pro mercado, mas... É... O que eu puder ajudar a vocês? O que vocês pretendem fazer aqui? É... Diz pra gente em que parte aí que fica o Templo de Chubi. Acho que era bom a gente ir pra lá primeiro, né? Isso. Siga até a parte norte da cidade. Você vai ver o castelo de... O castelo do rei de ferro e do lado a... A igreja de Chubi, que está trancada ao lado esquerdo e do lado direito, onde antigamente era a sala da justiça, né? O palácio da justiça, onde se reunia os nobres e tudo, agora foi transformado na igreja do antigo. Vocês vão ver que na entrada tem uma grande espiral negra queimada na parte principal, na entrada desse palácio da justiça. Certo. Acho que é isso, né, pessoal? Vocês querem ir pra outro lugar. Agora, vocês estão procurando o Sepulcrávio? É bom saber onde ele fica, né? Vai que a gente topa com ele. Não sabemos. Ou, às vezes, ele fica no palácio do governo como regente, ou, às vezes, ele fica... Ele faz as suas missas estranhas, as suas missas negras lá na igreja na igreja do antigo. Certo. Então, seu falso top. Obrigado por ter trazido a gente aí. Cuidado, hein, esses espirais. Sim, muito obrigado. E qualquer coisa, é só me chamar que eu tentarei ajudar a vocês como puder. Você vai ficar aqui na cidade por um tempo? Vou ficar por algumas horas somente e depois vou embora daqui porque de noite aqui é horrível. O pessoal diz que vários monstros vão andando pela cidade devorando aqueles que não acreditam no antigo e que os seguidores do antigo vão andando para cima e para baixo. Tem rumores de canibalismo também acontecendo aqui. Essa é uma cidade de fanáticos. É melhor você ir embora mesmo. Mas, durante o dia, existe uma espécie de trégua. Mas, à noite, é terrível. Muitas pessoas fugiram, outras não. Vocês sentem que a cidade tem um cheiro de morte, o ar é carregado. Pesado. Tem uma aura negra aqui. Beleza, vamos embora. Vamos atrás lá do templo e depois vamos atrás do sepulcrávio. Vamos tentar ir, assim, pelos becos, se esgueirando para não chamar a atenção dos espirais. É, vamos usando as capas. A gente vai fedendo peixe, né? É bom que eles se afastam, né? É bom que eles se afastam. Vocês vestiram as capas? Vocês vestiram as capas? Sim. Ok. Então, vocês vão andando, vão caminhando. Vocês veem o lugar, está todo destruído, assim, tem mancha de sangue. E pelas ruas, você vê vários cadáveres crucificados de ponta cabeça, né? Muitos cadáveres de clérigos, outros de anões, outros de guerreiros, talvez pessoas que resistiram à ascensão de sepulcrávio. Até que vocês chegam na praça principal e, ao norte, vocês veem o castelo, né? O castelo do rei de ferro. À esquerda, vocês veem o templo de Chubi. E na porta do templo de Chubi, você vê que o templo de Chubi, ele está todo com as paredes e as janelas todas seladas, né? E lá na entrada, você tem em torno de uns quatro espirais, assim, armados, eles com os robes negros, com a espiral branca e armados de alabardas, né? Na entrada, assim. E você vê que os rostos deles são bem deformados, os olhos têm círculos negros, assim, em torno, né? E eles parecem bem pálidos, assim, e tem esses dentes afiados, que de vez em quando saem de lado dos lábios. E do outro lado tem a igreja do antigo, onde lá de dentro vocês começam a escutar alguns sons, aí, uns cânticos esquisitos e estranhos. e na frente de vocês o forte do rei de ferro também, com dois sentinelas na entrada. Gente, vocês querem tentar uma entrada escondida? Acho que não vai dar para chegar pela frente. É, vamos... É, vamos... Tá, então vocês vão aonde? A gente vai dar a volta... É, vamos dar a volta no templo, ver se tem uma porta traseira ou alguma janela. Qual templo? Tem dois templos. O templo de Chubi, primeiro. Chubi, vamos... O templo de Chubi? Sim. O templo de Chubi. Tá. Qualquer coisa, a gente arromba a porta traseira. As portas laterais, traseiras, alguma entrada que não seja principal. Ok, vocês vão ter que contornar o templo de Chubi sem que os sentinelas da porta percebam vocês. Sim. Então vocês começam a caminhar, assim, né? E vocês estão na linha de visão, vocês entram na linha de visão deles e continuam ou vocês param? Alguma coisa assim? Eles param. Tá silêncio ou tem uma multidão andando nas ruas e os monstros estão andando por todo lado? Tá de noite ou tá de dia? Tá de dia, né? Não, tá de dia. Tá de dia. Tem uma multidão de comércio ou não? A rua do comércio, uma rua paralela onde vocês estão, ela tá relativamente cheia, né? Então tá o pessoal lá que são os cultistas, o pessoal que continuou, que serve, que são leais ao sepulcrávio, mas não são espirais, não são cultistas full, né? Você vê que eles estão lá, eles, estão meio cabisbaixo assim, mas vão, estão lá e comprando as mercadorias, né, dos comerciantes. Você vê que eles estão meio abatidos também, parece que eles têm que dar, doar sangue por ser culturável periodicamente, é o imposto deles, deve ser sangue. Mas eles estão lá, lá, comprando as comidas dos mercadores que conseguiram entrar na cidade. Então tem um certo nível de barulho também, né? Tem um certo nível de barulho, exatamente. Tem um certo nível de barulho. Eu tô pensando aqui se a gente cria uma distração pra eles saírem dali, sei lá. O que vocês acham? Pode ser legal. Botar fogo numa barraca dessas aqui? Chamar atenção, né? É. Eu vou fazer o seguinte, quando tiver alguém chegando perto de alguma das barracas ali, que tem alguma, sei lá, cristais, alguma coisa que faça barulho. Ok, então tudo bem. Então vocês se afastaram um pouco do tempo e foram pra rua dos mercadores. Isso, isso. Aí, quando tiver alguém chegando perto ali de alguma barraca que venda, sei lá, vidraria, alguma coisa assim, eu vou encantar uma corda e vou dar uma rasteira em alguém ali pra cair no meio daquilo ali e fazer bastante barulho. Beleza. Então você... Pode ser nas panelas, a pessoa vai se cortar tudo nos vidros. É. Pode ser nas panelas. Nas batarias. Então você vê, você vê, nessa loja de frascos, assim, nessa tenda, vendendo frascos e tudo, inclusive era frasco pra poder colocar sangue e doar e dar pro imposto, né, pra você colher sangue. Inclusive, a loja é disso, né? A loja é de utensílios pra você tirar sangue sem ficar muito dolorido. O que mais que tem além do frasco? Porque os mercadores já se adaptaram ao novo esquema. Além do frasco, tem ervas pra diminuir a dor. A dor, tem ervas pra diminuir a dor, exatamente. pra baixar a pressão, pra aumentar a pressão de novo, né? Tem, tem sim. É uma senhora, né? Uma senhora que vai falando, vai lá, berrando. Coisas para o sangue! Não precise mais. O imposto do sangue agora é tranquilo, não precisa doer muito. o nosso grande supremo mestre, grande líder, sepulcrávio, o grande líder, perfect leader, aqui, de, de, é, macramória, né? Ele, ele só quer o bem para todos, desde que vocês deem o imposto do sangue para ele. Porque ele precisa muito do imposto do sangue. E aqui, meus senhores, eu posso trocar? Troco até por sangue. Se vocês quiserem comprar sangue, eu troco até por sangue. Aí chega um, um senhor, assim, de idade, né? Carcomido, já, com o cabelo, é, meio careca, com uma barbicha branca, assim. Aí ela fala assim, ô, senhor, Lorde, ah, Lorde, Lorde Ludivico, Lorde Ludivico. Lorde Ludivico. Ludivico, Ludivico é um nome muito bom. Aí ela fala assim, madame Santiago, ô, madame Santiago, por favor, eu não tenho mais ouro, meu ouro foi todo embora para esse mal, o nosso grande líder e maravilhoso, sepulcável. Agora, e eu tenho pouco nesses meus braços velhos, mas, madame Santiago, mas, senhor, Ludivico, o senhor tem apenas 40 anos? Sim, mas olha só o que que duas semanas do, 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 do Sepulcrávio aqui fez comigo. A senhora tem alguma coisa que possa não deixar tão dolorido que eu possa produzir mais sangue, alguma, alguma erva que me ajude? Então eles estão conversando isso na hora que você, na hora que você vai, agora que você vai fazer o seu plano, Val? É, eu vou, eu vou, sei lá, eu vou encantar uma corda para ela rastejar até, sei lá, uma, uma das hastes da barraca lá, e, a madame Santiago? Tiago? Isso, e derrubar lá uma mesa com todos os vidros lá no chão, lá, fazer bastante barulho lá. Derrama sangue, derrama sangue que os policiais, os espirais vêm doidos. É, se tiver algum pote com sangue lá também, vou derrubar. Tem, tem uns quatro potes assim que ela está recebendo em sangue também, então tem uns quatro potes cheios de sangue assim. Ah, perdoe. Do lado da venda. É isso mesmo. Vou mandar a cordinha lá como se fosse uma cobrinha assim. Prá, plá, crash, pá, cai assim tudo. Oh, o que está acontecendo? A dama Santiago tenta pegar os potes de sangue, ela cai em cima, ela assim, tem grandes seios, cai em cima do Lorde Ludovico, os dois ficam no chão assim, bem comédia. E aí, cai aquele sangue no chão, e aí você vê que os espirais, eles começam a ficar doidos. Sangue, sangue, ah, aí eles caem assim, começam a lamber o chão assim, aí dá aquela zona. Comer a terra com sangue. Comer a terra com sangue assim, dá aquela zona, enquanto isso, outros começam, não, 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 parem com isso, parem com isso. Outros sentinelas, né, gritam. Aí o outro fala assim, ah, que isso, você bobou a sangue pra nós. Ah, e vai lá em cima, dá aquela confusão, e os mercadores começam a ficar com medo, né, de ter, um mercador sai correndo, aí o, o, um dos espirais fala assim, não, não bateu a badalada pra vocês escorrendo. pila de morte, aí pula dois espirais pra cima dele, rasga o cara todo, começa a perder o sonho. Nossa senhora, ficou um fulano, caralho. Conseguimos. dá uma olhada, dá uma olhada na direção lá do Templo de Chuby, se os caras que estavam na frente saíram, a gente corre pra lá. É, tá, os caras, eles começam a dar umas caminhadas assim, eles olham assim, porque estão curiosos, mas parece que eles não, eles estão com medo de sair do poço deles, assim. Eu vou, eu vou olhar pra eles e falar assim, olha lá, sangue! Aí um olha pro outro assim, ah, já tem muita gente lá, não vai dar pra chegar. Mas irmão, estou vendo que você também é um espiral, e por que esconde seu, seu vosso rosto? deixa-me ver vosso rosto, quem é tu? Ai, é melhor a Elcio dar um soco nele, né? Vou falar, vou falar pra ele. E quem é esse irmão tão gigante, tão grande assim? E essa outra tão pequenininha, que parece que está uma fumaça, uma fumaça fria dela? O que é isso? O que é isso? O que é isso que você quiser, quem são vocês? Falem! A gente está no meio da... Falem agora! Eu vou falar assim, a irmã Elza vai falar com vocês, aí eu dou um passo pra trás, deixa a Elza ir lá nele. Irmã Elza? Aí ele chega assim e pede assim, irmã Elza? Não, a gente está no meio da multidão, ou está onde? Não, vocês estão afastados da multidão, vocês estão perto do templo de Chubh. Ah, então se você está sem ninguém por perto, eu vou desmaiar os dois. É, então desmaiar os dois, beleza. Então rola aí, rola aí. Ok. Ó, a gente estava aberto aqui. Eu vou falar que chega mais perto. Usa a sua ficha. Pois é, mas o desmaio é com ataque normal mesmo? É, com ataque normal. Se você acertar um ataque, com a sua força, desmaio os caras. Ai. Acertou, acertou o primeiro, pá! O cara... E o outro também. O outro assim, ué, mas você deu um soco! Eu pensei... Os dois caíram assim no chão. Eu ia pegar a cabeça os dois assim, ó. Ah não, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vai, usa isso no próximo, os próximos sentinelos. vamos fazer. Então os dois capotaram assim no chão. Aí a gente arrasta eles para um lugar bem escondido. Isso. E cobre com um pano em cima. Beleza, vocês arrastaram para um beco do lado, né? E cobriram... Ah, tem o... Nesse beco tem um dos sacerdotes, um cadáver de sacerdote crucificado de cabeça para baixo, você pode tirar o hobby dele e cobrir os dois caras lá. Ei, Valon, vê se ele... Ah, fala nisso, fala nisso, Elsa. Rola um D20. Se tirar acima de 10, você matou os dois com soco. Um! Não! Ah, eu dei aqui. Ó! Ó! Então os dois foram daqui para o além. Foram para o caixão. E aí, Valon, vê se eles têm alguma coisa aí nos bolsos, chave para dar porta da igreja. chaves, chaves. Bora, vou revistar eles. Eles estavam na frente da porta, tinha que ter uma chavezinha ali. Isso. Vou revistar eles, pegar todos os pertences, de valor, arma, essas coisas, o que eles têm? Vê se eles têm alguma bíblia negra, sei lá. mas que a gente precisa. Black Bible. Ok. Bem, se vocês olham para eles assim, vocês veem que eles têm um amuleto que eles usam, que é com uma espiral, né, e ela brilha assim, com brilho púrpura. A espiral brilha púrpura. Esse é o amuleto que eles têm. Vamos pegar dinheiro. Algo? Dinheiro. Ah. Ah, e você vê que esses dois verais são humanos, né, eles são humanos. Dinheiro, dinheiro, nada, tem nada. Mas vocês veem, tem três, três fracos de sangue. Vamos pegar. É sangue. Só um segundinho e pegar uma aguinha. Então vamos pegar o malarajão. Larajão. Então tem três potes de sangue, assim. pegar os sangues, com a sangre. Oi? Ai. Ai. Tem muito sangue. sim. Então tem três potinhos de sangue. Cada um. Tem três potinhos de sangue em cada um. Então vocês estão com seis potes de sangue. E agora? E agora? Vamos entrar no templo. Vou tentar entrar. Vou recolher os amuletos deles. Talvez seja preciso. Não, já estou catando tudo. Já estou? Beleza. Beleza? Pegaram os amuletos? Pegamos. Aí agora vocês veem que a porta de entrada desse templo está fechada. Ela tem uma placa de madeira assim, prendendo ela. E vocês, lá de dentro, vocês conseguem escutar alguns gemidos, alguma coisa assim. Um conjunto de gemidos. Certo. A Neza ainda está com a gente? A Neza? Não. Não, não. Não, a Neza não veio. Só vocês três encontraram. Tá. Vocês três encontraram. Eu vou tentar chamar alguém lá de dentro e falar assim, abra, somos, viemos ajudar. Ai, não temos forças. Estamos muito fracos. aí você vê que alguém bate assim na porta assim, mas aí tem uma uma placa de ela está trancada, ela está pregada com uma... Por fora ou por dentro? Por fora. Por fora? Ela está selada por madeira, por placas de madeira. Não, Elza, arranca essas placas aí, vamos liberar esse povo. Vou fazer isso, tá? Ok. Vou arrancar as placas. Tem que falar? Pega o machado lá e manda ver. É isso, pega o seu machado e faz. Você já é muito forte, pode pegar o machado e manda ver. Tá. Você bate, pá, 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 bate com o machado e aí vocês conseguem abrir as portas. Quando vocês entram lá dentro, já lá no meio dos gêneros flexórios, assim, tá o grupo, um grupo de... Tem uns seis, seis sacerdotisas, né? Todas são anões, são anãs, seis sacerdotisas anãs, e elas estão bem debilitadas, estão assim no chão. E vocês veem que tem mais uns sete entre anões e anãs, já mortos, assim, no canto. O cheiro é terrível, né? Tem um cheiro de excrementos e tudo, porque tá tudo selado, né? E no centro do templo tem uma fonte de água que parece que era onde elas estavam bebendo, né? Que elas estavam se... sobrevivendo nesses dias. Aí uma delas, essa que tava um pouquinho melhor, ela se aproxima de vocês, né? Ela se aproxima de vocês e ela fala, assim, com a voz, vocês têm? Vocês têm alguma comida? Minha... Não, primeiro... Primeiro... Primeiro eles assustam, quando vocês entram. Porque vocês estão vestidos da igreja do antigo. Aí essa sacerdotisa, ela se levanta, né? Chegou a hora! Sepulcrávio tem coragem de mandar os seus asseclas aqui no templo? Chubirá destruir vocês! Vocês sabem disso! Aí ela faz, assim, com a mão, mas nada acontece. Aí ela... Vocês não são os seguidores? Claro que não! Vocês não são os seguidores do antigo? Não! Nós somos seus salvadores! Ah! Aí ela desaba no chão. Graças à Chubirá! Mas, como vocês conseguiram entrar aqui? Ninguém da cidade está desafiando o sepulcrávio? Ele não consegue... Nós nos refugiamos aqui, ele não consegue entrar aqui, porque a Grande Mãe o destrói, e destrói todos aqueles que o seguem. Mas vocês chegaram, então... E eu sinto que existe o toque da Grande Mãe em vocês? Como pode? Nós somos abençoados pela própria Neza. Neza! Ah, sacerdotisa superiora Neza! Ela está aqui! Não na cidade! Ela veio com vocês? Não, era muito perigoso. Mas ela está perto. Nossa, Neza, conseguiu, então, encontrar ajuda? São vocês o que a mãe enviou para libertar a nossa cidade da escravidão do antigo? Exatamente! Bem, ela ali é grande, mas vocês dois não parecem grande coisa. Ei! A gente está aqui, não está? Não, eles estão chegando até aqui, eles têm seu valor. Eles estão contra. Ô, Luísa, você supiu. Não, eu saí porque eu vim pegar um casaco, mas estou ouvindo. Ah, ok. A gente está aqui, não está? Essa jovem, tudo bem, mas vocês dois são meio franzinos. Não precisa ter tamanho para poder... Mas são vocês três? Ele tem milhares de seguidores entre anões e humanos. Como vocês vão fazer isso? Na porrada. No braço. Olha esse braço aqui, aponto para a Elza. Bem, meus caros, mas caso vocês façam isso, o melhor é vocês pegarem Sepulcrávio sem que ele perceba, emboscarem Sepulcrávio. Vocês viram alguma coisa? Sepulcrávio é um invasor. Ele veio trazido pelo rei Boren para cá e trouxe junto com ele todos esses humanos horrendos que vocês veem aí, esses espirais, que eu acho que nem, talvez eles nem sejam humanos mesmo. Mas as palavras de Sepulcrávio acabaram distorcendo a cabeça de Boren e ele assumiu como regente. Mas ele não conhece os segredos aqui de Macra Mória. Existem várias passagens secretas que unem aqui a igreja de Chub com o castelo do rei de ferro, forjadas há muitos séculos atrás para que os governantes do nosso povo anão de Macra pudessem ter suas missas em privado e também fazerem suas confissões para sacerdotisas de Chub e ele não sabe. Eu tenho dessas passagens. Isso vai ser muito útil, hein? Então ela leva vocês até lá, ela está muito fraca. Se realmente não tem nada de comida, nenhuma ração, eu vou dar uma procurada. A gente tem, né? Vou bater meus bolos. Tem, tem sim. A gente tem uma coisa, mas as coisas. Tem. Vamos repartir com ela lá. Ah, então você se parte em relação com ela e com as suas sobreviventes. É. Sim. E aí ela levanta e fala assim, com esse alimento nós poderemos agir, mas não podemos fazer nada enquanto o sepulcrável estiver vivo ou ele estiver aqui na cidade. Enquanto ele estiver na cidade, os espirais ganham poder com a relíquia do antigo que está lá dentro do templo. Do templo do antigo. Eles são... Eles ganham poder. Inclusive, o que vocês fizeram com os espirais que você... que estavam vigilantes, na vigilância? Sentinelas aqui. Descemos o cacete neles. Deitamos o bambu. Vocês os mataram? Sim. É isso que a gente faz. Não! Não! Agora é tarde. Você está com dó deles? Porque quando eles morrem... Sai lá da porta. Duas criaturas horrendas. O rosto... Eles parecem meio anfíbios, mas eles têm umas garras longas. E o rosto dele termina em tentáculos, assim. Esses tentáculos se abrem e na ponta dos tentáculos tem uma espécie de ferrões. E eles abrem os tentáculos... E... ao invés de dois olhos, eles têm apenas um olho. Um olho inteiro. Esses são craconianos! Ai, que horror! Quando os espirais morrem, é tudo o que eles querem. Porque aí a transformação é completa. Vocês deviam ter perguntado para alguém aqui na cidade? Ué, por que perguntar isso? Não é óbvio. Eu não acho que o pessoal ia sair matando eles. Não é uma coisa óbvia. Ó, quando eles morrem, eles viram alguma coisa? Transforme alguma coisa? Bom, agora tá feito, né? Tem um jeito que eles morrem agora depois dessa forma. Aí, na hora que você perguntou, tem um jeito! Aí, eles estão atacando. Yes! Ótimo que eles atacarem, porque eu tava querendo atacar eles. Iniciativa! Iniciativa! Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Ah, agora que atualizou o meu Skype aqui, ficou horroroso. A janela da conversa fica em cima da janela do vídeo. Nossa! Ué! Deixa eu voltar aqui. Yes! Então... Deixa eu só ajeitar aqui. Sim. Deixa eu ver quantas magias eu posso fazer mesmo. Nossa, eu já posso fazer magia até o sexto círculo, ó, galera. Vai, manda uma fotinha. Craconiano. Prince. Uh, posso fazer reencarnação, hein? Se alguém morrer, hein? Primeiro Craconiano. Qual que é o nome dele? Primeiro Craconiano. Craconiano. É o Lula Boluto. Rivelino. Rivelino é ótimo. Rivelino. Rivelino. E o segundo Craconiano... Isso aí é o Garrincha. 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 Uau! Eles entram assim. O pessoal está no chão, começa a se arrastar para longe. E eles vão para cima de vocês. Uuuuuh! O Rivelino... Está tocando no Roltante? Estou, estou. Eu vou passar vocês agora para lá. Ah. Ok. Jóia. A Bratinha encheu o Rivelino. Maravilha. Beleza. Compartilhar a tela aqui. Yes! Ok. Craconiano e Rivelino. Olha lá. Beleza. Vou acabar com ele. Opa. Quantos pontos de vida você tem no máximo, Elza? 102. Uou! Maluco? E a Verusca? Não é muito. 39. Não, não. É 38. É. 39. 19. Você não tem bônus de constituição, não? Não. Então tem que mudar a barrinha dela, que está com 38. 39. Já estou mudando. É, porque agora que a gente mudou, quando a gente mudou de nível, eu ganhei um PV. Aham. Eu também estou tendo menos, só que eu tenho bônus de constituição. Pois é. Gente, eu sou só uma maguinha. Fraquinha. Ok. Mirradinha. Só ajeitando aqui. Muito bom. Ok. Então vamos rolar a iniciativa. Deixa eu botar aqui. Add turn. Add turn. Add turn. Add turn. Add turn. Então, cadê o braguete? Acho que é esse, né? Isso. Turn order. Beleza. Vamos rolar a iniciativa. Meu, já deu. Já deu aqui. Ok. Eu dou 15. Deixa eu pegar o... O do Craconiano. É. Mais 6. Nossa. Ixi, eu tirei 5 de iniciativa. É 9. 9. Tem o... Tem mais 4. O Craconiano, 2. É 9 também. Oh. Perushka é quanto? 5. Elza? Eu consegui. 15. 15. Valon? Eu acho que o meu deu 8 no total. 8. Beleza. Descending. Ok. Ok. Então, Elza. Elza first. Elza. Então, vamos rolar. Porrada no Rivelino. Vamos lá. Rivelino. Você voltou. Morra. Pegou nele? Pegou. Pegou nele? Então, vamos agora dar uma grande machadada nele. Machadada. Uai. Deu no Eve. Faz o segundo ataque agora. Segundo. Second. Esse não, né? 19 pega não, né? 19. 19 é... Pega, pega. Pega. Se é a deles é 18. Não. No mesmo. No Rivelino. 13. 13 de dano? Uou. Então, tem que tirar a 13 aqui. Você vai tirando, né, Tietchan? No Rivelino, eu tiro. Beleza. E no Garrincha, o próximo vai ser o Craconiano. Nossa, ficou todo mundo lá embaixo. Pois é. O Craconiano. Ok. O Craconiano vai em cima da Elza. Vai tentar, né, amigo? Vai tentar. É, vai tentar. Porque não vai conseguir, não. Ah! 19! Droga. Acertou? Ué, não. Pega. Qual que é a sua? 19. Sai, quando? 19. Já pega, né? Pegou. Pegou em cima. Pegou. Então, ele é o seguinte. Ele está atacando com as garras dele. Ok? Então, é 1d6, mais 8. Ui! Deu 12 de dano. Nossa! Caramba! Ainda bem que não sonhei, porque senão... Aí, eu falo lá... Ok. Agora... É o Craconiano 1, Rivelino. Então, Rivelino... Então, Rivelino... Isso. Rivelino... Ele... É... Ele vai em cima da Elza também. Porque os dois viram que ela... Os dois são muito fraquinhos. É uma fonte de poder. Ela que matou eles. Ela que matou eles. É verdade. É verdade. Está com raiva dela. Vai lá. Pode vir. Bem tranquilo. Sete. Errou. Não foi tranquilo. Agora o próximo. Valon. Valon, regaça. Eu vou me esconder. Vai se esconder. Regaça. Eu vou me esconder. Então, você vai esconder... Bota um símbolo aqui. Eu não vou desenhar, não. Bota um símbolo aqui. Deve ter um símbolo aqui. De escondido? É. Não tem? Deixa eu ver aqui. Tem muito símbolo... Ah, você escolheu o símbolo de frango. Porque você está fugindo da luta. Não estou fugindo. Vamos falar de fininho. Aqui, tem um de ninja. Tem um de ninja. Aqui, olha lá. De ninja é bom. Olha lá. Ninja. É. Ó, dois de ninja. Isso. Um de ninja. Está escondido. Então, você escondeu aonde? Escondeu aonde? Eu vou. Eu vou me jogar para trás das bancas, ali das bancadas, dos bancos, ali dos entulhos. Dos entulhos, do banco, né? A filha de corpos mortos. A filha de corpos. A filha de corpos mortos. Isso. Beleza. Beleza. Está lá, escondido, lá atrás. Ah, vou fazer isso mesmo. Vou fazer mais narrativa compartilhada mesmo. Aproveitar o cesto. Agora que eu não estou usando desenho, aí é melhor, que fica mais interessante. Então, você foi atrás lá da filha de corpos de sacerdotes. O sacerdote morto. Aí é o sacerdote. E vai ficar lá, né? Vou. Fica com o Lidinho. Ok. Agora a Verusca. A Verusca é Verusca. Morram, morram. O antigo está vindo. O antigo está retornando. Vejam nós. Todos vocês serão craconianos. Todos vocês serão os filhos do antigo. Eles falam assim, né? Por que tu não é o filho do antigo? Eles falam desse jeito. É que deve ser complicado falar assim com os tentáculos, né? Os tentáculos. Ele não tem lábio para projetar a voz. Como é que é mesmo? Eu acho que está vendendo o Jequiti. Tem um esquema aqui que eu estava vendo, que eu queria tentar fazer. Não sei como é que é a mecânica, porque eu nunca tinha feito Node Dragon. Eu escolhi virar para o lado o necromante. Aí eu queria aproveitar que tem os corpos mortos ali. Diz que, assim, no meu nível, o necromante poderá reanimar o equivalente a cinco dados de vida de mortos por dia. Mas eu posso escolher entre uma criatura com cinco dados de vida ou cinco criaturas com um dado de vida, é isso? É, exatamente, é isso mesmo. Os dados de vida é o que limita. Ah, certo. Se subir ou descer. Aham, mas, assim, o mestre que vai determinar quantos que vai ser, porque eu não sei qual que seria o dado de vida dos que estão mortos ali. Não, eu determino, eu determino. Eu determino? Eu determino. O que é que você quer fazer? Você queria todo mundo? Não, eu queria pelo menos uns dois ou três aí para ajudar no combate. Então rolou, rolou. Eu não sei se tem que fazer um teste, eu posso fazer? Tipo, um mubuga e feio de tal, um mubuga e feio de tal. Não, não, porque isso é magia. Você simplesmente tira a magia que você usou e... Mas faz o roleplay, porque fica mais engraçado. Como que você vai fazer? Como é que era do... O Changeman? Ah, isso não é da época de vocês, não. Como é que é? Bunga e feio de tal. 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 Ok, então você... Fala aí. É igual o que a gente viu na Star hoje. Balu, 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 Bali, pode vir, pode vir. Beleza, beleza. Então aí você tá levantando. Deixa eu pegar aqui um simbolinho deles aqui. Aqui, esse aqui é o Bunga e o Dead. Eles recebem mais quatro nos ataques, no dano e na CA. Beleza. Vamos preparar um desses aqui. Um Zundead aí pra mim. Então é sacerdote e zumbi. Eu vou pegar só uns dois ou três pra não tirar a cobertura do Valon. Então eles têm um... Dois PV. Vamos botar dez. O CA deles vai ser treze. Não, treze não, tá muito. Dez. E mais um. No ataque deles. Mas pelo menos eles servem de PV extra pra você, né? É isso aí. Ele ganha o bônus de jogada, não ganha? Sim, eles têm mais quatro nos ataques e mais quatro na CA. Ah, então joia. Então, CA 14. É isso aí. Assim, acho que eu consigo chegar aí a uns cinquenta pontos de vida. E quem sabe aí... Mais quatro. Mais 14, né? Uhum. Aí eles atacam no meu turno pra não ter que fazer outra ordem, né? Outra ordem de iniciativa. Isso, é. Não, ataca no seu turno. Mais simples. Beleza. Um e três. Beleza. Tá aqui. O que não vai faltar aqui é um dead, hein? Ah, tá bom. Tem nome no seu? Deixa eu ver. Ah, no meu não tá aparecendo, não. É, aqui não tá aparecendo. Os meus não tem nome, não. Ah, sei, sei, sei. Não tem nome, não. Sei, é porque é controlled by our players. Aí. Yes. Our players. Beleza. Ótimo. Ótimo. Ótimo, jóia. Jóia. Depois pode repetir a panomia aí, Luísa. Então, é... Eu quero me apegar a ele. Você fez isso agora, né? Então a Verusca fez isso. Ela levantou três motos. Fez isso. Agora a Elza. Ah, eu vou de novo no Rivelino. Vai de novo no Rivelino. É. Com o Machadão. Segura. Manda brasa. Manda brasa. Manda brasa. Rivelino, foi mais fácil da outra vez. Mas você não me escapa. Toma, mas mais essa. Mas se eu escapar, eu vou te deixar doida. Você não vai escapar. Ui. Ai, deu um flambo. Foi o flambo. Agora que eu vi. Foi o flambo. Foi o flambo. Nossa. Aí é o seguinte. Rola um D20. Tirar acima de 10. O flambo é light. Abaixo é heavy. Vai ser heavy, hein? Vai não, vai não. Ótimo. Ah, três. Foi light. Foi light. Então, aí, o seu Machado saiu voando. Fium, 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 fium. Fá, gravou lá na parede. Gravou lá na parede. Você tá a um metro do cara e, sem querer, você lançou lá atrás. E fez assim, aí foi pra trás, né? Foi fazer assim. Aí ele. Fui lá na parede. Acabou da mão e caiu não na parede. Na mão tava lambuzada de boa. Não, pra ficar mais engraçado. Ele acertou na testa da estátua de chuva. A grande mãe. Com duas crianças assim. No colo. aí pá, tá o machado cravado na estátua de chuva com duas crianças no colo aí você vê que a sacerdotisa é profanazão eu vou consertar calma, eu vou consertar eu vou consertar, é ótimo aí na hora que você fala na hora que a Elza na hora que a Elza fala eu vou consertar aí você escuta assim a cabeça cai junto com o machado isso nunca me aconteceu antes isso nunca me aconteceu antes, Rivelino aí o Garrincha falou assim é Garrincha antes do Rivelino o Rivelino antes o Rivelino assim, não me subestime humana você vai ficar doido agora os tentáculos deles se abrem assim e ele começa a entoar um canto esquisitico aí é o seguinte aí é o seguinte aí você imagina que esse filme anos 60 começa tudo a girar isso é a Elza o ponto de vista da Elza começa tudo a girar aquelas espirais coloridas aquelas espirais coloridas até aquele som meio psicodérico aquelas coisas aparecendo aí aparece a Elza rodando na espiral rodando rodando a espiral aí a imagem se divide em milhares se racha aparece o caleidoscópio assim e tal e a Elza você está ficando muito doida muito doida mesmo eu nem quando você tomava os cogumelos os cogumelos psicodélicos lá na Ilha da Sombra estava tão pesado assim e tal e e aí rola sua inteligência sabedoria 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 é meio baixinha deu não deu não aí é o seguinte você está completamente doida agora você não sabe onde você está e aí você tem que falar qual que é a alucinação perigo deixar a Elza solta doida por aí nossa pelo menos ela está sem uma chave que alucinação você está tendo eu estou tendo alucinação com um monte de navio no mar assim com um monte de com é tem um monte de de navio flutuando assim no ar e de cabeça para baixo e está todo mundo rodando bala e a verus um desses navios um desses navios de cabeça para baixo um outro navio de cabeça para baixo bate e começa a descer nesse navio um monte de pirata nojento barbudão sujão tudo com os com os machados com as facas falando assim nós vamos te picar e eles vão chegando perto assim para te picar e aí o que você faz? ninguém vai me picar aí eu pego o meu machado que eu não tenho e vou tentar me defender não é você não tem o machado mas você tem os machadinhos de arremesso é tem as outras coisas você está batendo com o seu machadinho viking é totalmente tem uma espada também não tem? é tem as outras coisas tem outras coisas tem a espada da aranha você vai tirar a espada então você tira a espada da aranha e sai batendo com a espada assim é é isso mesmo ela tira a espada assim pelos poderes beleza enquanto isso na nossa realidade na nossa realidade você vê que a Elza começou a ficar assim olhar para um lado e para o outro assim ó sem saber o que está acontecendo e você vê que o Rivelino fica só rindo assim ó e ele para assim abre a boca assim aí abre os tentáculos né do centro do tentáculo sai uma língua prateada com um ferrão na ponta e a língua crava na nuca da Elza da Elza e ele corre assim começa a chupar mas a Elza o que você está fazendo você falou isso Verusca falei o que você está fazendo com a minha amiga para com isso agora a Elza na hora que você vê isso é a hora que a Verusca falou mas você olha para a Verusca você vê o pirata o pirata mendigão feião assim todo sujão assim falando para você assim eu vou te picar Lourona eu vou te picar salgar e dar de comer para os meus cachorros aí a Elza vai para cima da Verusca eu vou picar você isso você virou para a Verusca e falou isso olha o que a Elza está falando para você Verusca eu vou picar você Elza o que está acontecendo você está maluca Elza não sou eu que vou te picar volta aqui Elza eu vou sair correndo em volta da estátua de Chubi porque as duas correram uma atrás da outra assim exatamente beleza mas enquanto isso o Rivelino o Rivelino está se alimentando o Rivelino vai correndo atrás da Elza que ele está se alimentando da alma da Elza Rivelino está fazendo jus ao nome aqui e ele está ele está delirando né ele está também porque eles gostam assim ah e Elza eu tenho que rolar essa sugada dele pois é é um D4 um D4 mais 4 então nessa rodada ele sugou 6 deixa eu ver 6 6 pontos de vida tá aí o Garrincha né está está indo atrás para tentar porque a Verusca começou a sair correndo o Garrincha está indo atrás da Verusca para tentar acertar a Verusca vem cá vem cá vem pra cá tem 3 atrás da Verusca o Valo o Valo está sumido vem pra cá ele está correndo ele está correndo atrás da Verusca não então a Verusca Verusca está correndo os 3 zumbis estão atrás da Verusca é assim que está como é que é é os 3 estão acompanhando eles andam lento eles andam mais lento né eles andam mais lento então está a Elza a Verusca correndo a Elza e os 3 zumbis acompanhando e o Garrincha e tem o o Rivelino atrás da Elza aqui grudado nela está um trenzinho aqui aí o outro é é genial genial ok beleza então está aqui o trenzinho da alegria então está lá o trenzinho do desespero 3 zumbis e o Garrincha vai atrás só que o Garrincha à medida que vai se aproximando né é ah o Garrincha vai atrás e aí ele vai atacar ele vai bater no primeiro zumbi sai da frente ele bate no primeiro zumbi nenhum romance de fantasia tem um sai da frente puff né tudo bem então vamos lá ah as canais espertou acertou olha lá o dano dele deu 13 de dano e o primeiro zumbi foi pro saco ixi oh tadinho é foi bom não ter colocado o nome nele aí ele foi não vou me apegar não vou me apegar isso aqui virou human centipede né é agora pegou o zumbi e aí passou o primeiro passou o segundo agora é Mr. Valon Mr. Valon certo vendo toda essa doideira aí eu vou pensar what the fuck what the fuck what's going on eu vou até o sobreviver está olhando assim assustado o que é isso o povo está correndo assim tipo desanimado eu vou eu vou usar o arco carcará dragão eu vou dar um vou fazer um ataque no no rivelino pra ver se ele larga a elza lá corta a língua dele ah é nossa rompe ela com a flecha atacar no rivelino isso então tira um desse linho e interromper a língua dele tirar 18 tá é d20 opa eu acho que eu rolei raso peraí tem mais 8 acerto acerto acertou? acertei ah show 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 aí agora ai Maria agora que vem 1d8 isso é 1d8 mais 2 1d8 não é 1d8 mais 8 porque eu estou escondido nossa lá vai deixa eu pegar aqui 1d8 mais 8 suspense está me matando 3 calma eu dei 52 de dano 52 de dano ah yes então morreu 3 e 4 morreu o rivelino morreu aleluia beleza o rivelino morreu né o sacerdote zumbi já caiu em cima começou a comer ele ah 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 estão lá comendo eles ficaram mais fortes aí eles ficaram mais fortes ganharam mais XP de vida beleza gostei da ideia eles ganharam agora 20 yes toda vez que eles comem um copo eles ganham 20 né que se dane a humanidade da Verusca né ela criou o monstro que come gente opa eu subi errado enquanto eles estiverem obedecendo as minhas ordens tá bom o problema é ser quando eles se voltarem se revoltarem contra você né então os zumbis viram ali o nosso contrato mágico ele tem que me obedecer durante uma semana isso mas pode comer os amigos né só se eles caírem não caiu gente não caiu então aqui aqui é o Aino morreu não morreu ele tava com 40 não tem que tirar não tem que tirar o rivelino aqui não foi tirado ele ah ok beleza então rivelino foi pro saco agora Verusca agora eu vou o seu sacerdote você não pode usar agora que eles estão devorando vou virar pra subir de nível vou botar até 16 aqui agora vou olhar pra Elza pra ver como é que ela tá se ela ainda tá correndo pra gente inclusive esses seus zumbis são especiais quanto mais eles comerem mais forte eles vão ficando a Elza ainda tá tá correndo atrás de mim a Elza a Elza ela não na hora que o cara para a Elza para e desmaia ela vai ficar desmaiada por causa do efeito dela rola um D4 Elza vamos ver uma rodada nossa vocês são monstros uma rodada vai ficar lá tá na viagem tá na viagem lá picture yourself if a bird on a river tá vendo um monte de espada rodando espadas maravilhosas comida você tá voando assim armaduras lindas armaduras feitas de chocolate que você tá comendo as armaduras de chocolate aí do seu lado aparece o pé grande voando também aí o pé grande vira assim Elza você é a minha filha aí quem que responde eu sou o seu pai Elza sou o pé grande vou levar pra você pra floresta dos unicórnios aí começam a aparecer uns unicórnios assim com armadura aí vocês entram no submarino amarelo aí umas coisas vão se transformando aí vira um monte de elefante dançando no palco assim com a sainha de tule de tule é dançando de tule os elefantes são elefantes vikings que tem machados eles começam a brigar entre si beleza enquanto isso Verusca o que você vai fazer agora eu vou atacar o maluco aí com os meus os meus mísseis minhas destacas de gelo esse outro que tá aí vai atacar o Garrincha manda brasa só conferir quantos dados que eu vou jogar porque uma carriola uma carriola né que eu já tô no nível 10 um míssel a cada três níveis então agora são quatro quatro mísseis um D4 mais um por nível então o dano causado é um D4 mais um por nível então é um D4 mais 10 e quatro mísseis agora né isso mas é esse um D4 mais 10 é o dano cada isso então é um D4 mais 10 vezes 4 isso isso exatamente é mago fica poderoso você já tá nível 11 né 12 né é um D4 mais 10 certo isso é tirei 14 e vezes 4 não 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 é vezes 4 não você tem que rolar 4 vezes ah tá é 4 você tem que rolar 4 D4 4 D4 então peraí então 4 D4 pode rolar de uma vez só 4 D4 mais 10 né isso isso beleza então vou rolar agora os 4 D4 22 isso 32 beleza 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 vou congelar esse maluco foi no isso no Craconiano no Garrincha Elza tá na viagem yes e Garrincha eu quero eu vou sugar as almas de vocês eu vou sugar as almas de vocês dois não aí ele se aproxima assim de vocês e e e ele grita contra a Verusca que acabou de lançar ele faz o cântico da insanidade o cântico da insanidade olha pro Cthulhu fica bem doidão e vai direto pra suicidar olha pro Cthulhu e vai direto pra suicidar e chegou o Azatote agora e chegou o Niarrotep e chegou o Azatote agora é a dança da insanidade abre o Necronome com dá uma lidinha fica bem doidão e depois se suicida ou então vai pra Zilu eu quero pra Zilu vamos sucesso do verão verão axé axé a dança da insanidade então vai lá Verusca rola o seu faz um cheque de sabedoria se não passar entrou na insanidade ai vamos lá cheque de sabedoria esses são os filhos os craconianos os filhos de Cthulhu não eu não sou tão sábia assim ah entrou na insanidade não não peraí a minha jogada de proteção é 11 é um D que é um D20 raso droga vai lá ah na hora nossa entrou de cabeça inclusive ele tá permanente permanente assim até o cara morrer né não é nem turno ai como é que é aquela alucinação entrei com gosto e você viu o que o que que você viu a minha alucinação vai ser eu vou começar a ver assim primeiro um vai cair um monte de neve assim caindo tá nevando e eu tô achando tudo bom assim ai tá nevando tá nevando aí de repente começa a entrar em erupção assim um vulcão longe e a lava vem vindo pra cima de mim ai socorro socorro ai você sai correndo ai da lava sai um elemental de lava um elemental de lava começa a se aproximar de você eu vou queimar você eu vou queimar você totalmente enquanto isso na nossa realidade falo o que que você falou falou alguma coisa pra Verusca você vê que ela ficou assim assim e tal ai ela virou pra você e falou assim o que que você falou pra ele você acha que ele é o elemental de fogo o elemental de lava que quer te matar o que que você falou pra ele Verusca você tá bem Verusca você tá bem eu vou falar pra ele no today seitan a estaca de gelo nele beleza rola a estaca de gelo pode rolar no today ai meu deus lá vai os 4d4 ainda bem que a que a elza acorda no próximo senão vai dar um tepecado muito doido aqui vai lá vai lá Valon nossa foda que entra direto ah inclusive os zumbis os zumbis falam assim mestre mestre proteger mestre ai eles vão em cima pro Valon ai o outro zumbi humm delícia Valon delícia humm ai o primeiro zumbi fala assim eu tô com fome ou tô com fome vai pra lá vai pra lá e o outro assim cérebro 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 defumado dele é cérebro de fumaça beleza rolou rolou o ataque rolou já tirei o dano ai e você tá todo todo com frio é e aí Valon agora é você aí nisso o Garrincha já grudou na Verusca e já tacou a língua de prata dele tá começando a sugar aí é um D4 é um D4 mais 4 ele sugou seu Verusca 8 8 sugou 8 ele sugou 8 e ele fala assim nossa que memórias deliciosas e tá sabendo todas as suas memórias mais indiscretas mais indiscretas aí ela fala assim ah ela está apaixonada pelo Valon ah uau tem ela tem ela ainda assumiu isso é ah não 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 é isso não ele fala assim não é isso não ela tem nojo dele ela vê ele ah friendzone friendzone beleza e aí Valon eu vou eu vou ficar muito triste com essa notícia e vou falar eu vou olhar pra ele e falar assim how dare you vou dar uma até curtir nele ah beleza ah beleza aproveitando que ele tá chupando né não tá vendo aí você vai tchum tchum só que o seguinte aonde você vai e os zumbis vão atrás é verdade eu tô assim hum um vira pro outro e vai assim hum tá vendo que tem uma fumacinha um cheirinho bom hum tá defumado parece que ele já tá cozido hum já tá defumado os zumbis estão lá na cola falando assim na hora que mas a Messa atacou ele é pra gente atacar ele eu não sei a Messa tá falando coisa com coisa mas tudo bem vamos lá vai lá Valo eu tenho aqui mais a distância é mais 11 nossa senhora eu ainda ataco muito mais quito mais 11 acaba com ele pra acabar essa alucinação tá mais 11 vamos lá 20 20 acertou acertou vamos lá então é 18 é o dano 1d8 mais 8 isso 12 24 48 foi suficiente matou yes beleza na hora que mata né aí vocês é né na hora que mata imediatamente ele ele solta a ele solta a verusca né e eu caio e aí a a eu não dei nome pra ela não não né a quem a sacerdotisa não ela nem falou o nome dela né não essa sacerdotisa chama-se Golinda Golinda Linda a sacerdotisa Golinda ela ela nossa ai mas vão vir muitos mais vão vir muitos mais vocês vocês tem que é encontrar o sepulcrávio o mais rápido possível ele ele é ele essas criaturas horrendas elas o seguem caso eles caso vocês consigam derrotá-lo ou matá-lo talvez essa magia que transforma essas criaturas talvez ela seja cancelada problema é que eu posso nós temos aqui um túnel que leva até os aposentos no castelo inclusive os aposentos do rei mas não sei se vocês encontrarão ele lá vocês terão que ou vocês irem por aqui para ir para os aposentos do rei ou vocês tentam encontrá-lo no templo do antigo que era o antigo palácio da justiça infelizmente não tem nenhum corredor nem túnel para lá certo eu estou desmaiada vocês vão ter que me carregar agora em tempo você vai ficar desmaiada? eu não joguei não peraí é um D4? um D4 eu vou lá dois turnos logo eu acordo dois daqui a pouco eu vou vou falar para ela assim como que é o nome dela mesmo? é Golinda Golinda ô dona Golinda como é que como é que a gente faz para andar nessa cidade aí sem chamar atenção explica para nós andar pela cidade sem chamar atenção pelo visto vocês já foram bem sucedidos nisso? vocês estão vestidos vestidos como como cultistas do Deus Antigo beleza pelo visto vocês estão carregando os amuletos do Deus Antigo por esses amuletos vocês conseguirão entrar no templo do do no na igreja do Deus Antigo sem serem importunados porém cuidado para não revelarem seus rostos porque todos aqui sabem conhecem mas vocês têm os amuletos então os amuletos te darão entrada todas as noites nós escutamos parece que tem uma missa lá na igreja do Deus Antigo já estava entardecendo então a missa deve estar para começar nessa missa são feitos muitos sacrifícios do que eles consideram hereges pelo menos isso é o que o que nós deduzimos durante essa semana que a gente ficou aqui sem comida esqueci que ela está frágil sem comida vocês têm que decidir vocês vão no castelo lá nos aposentos do rei ou se vocês seguem para a igreja e tentam entrar na missa a missa quando tem a missa ela explica para vocês os cultistas entram em procissão para poder assistir o sacrifício e para fazer comunhão depois do sacrifício faz a comunhão com o antigo e nessa comunhão você coloca a semente do antigo em você para que você renasça além de dar uma fome de sangue e de transformar vocês num espiral quem faz a comunhão quem se considera pronto ela vai explicando isso para vocês e aí se vocês morrerem vocês renascem em Cthulhu interessante a proposta daqui pelo túnel daqui até lá no aposento do rei quanto tempo que leva? bem mais ou menos uma meia hora então daria para a gente ir lá no aposento do rei e voltar antes do anoitecer se a gente não achar o sepulcrávio né? o sepulcrávio não vai presidir o culto ali? então mas o culto é a noite se a gente for lá encontrar o sepulcrávio não precisa ir na igreja é verdade o culto é daqui a mais ou menos uma hora e a pessoa se a gente está lá no meio do culto e eles obrigam a gente a fazer a comunhão? então eu acho que a gente fica não vale a pena o risco de tentar encontrar ele lá no aposento do rei é verdade quem sabe a gente não encontra até o rei lá e não dá um tabef nele até ele ficar a ação de novo afinal de contas o rei o rei foi para além dos portões do pote profundo o rei não está ali a Nessa explicou para vocês ele saiu e deixou o sepulcrávio como regente é mas talvez a gente encontre alguma coisa nos aposentos do rei que ajude a gente é ou dona sacerdotisa dona dona agora que você agora que você comeu a ração de viagem está mais fortinha está se sentindo melhor? tem mais tem mais eu estou com fome toma mais uma aqui eu dou mais uma das minhas para ela obrigada aí ela reparte para as outras sacerdotisas você viu que a gente está meio vocês estão com essas sim sim você não tem alguma coisa para ajudar a gente não? meus caros nós gastamos todos os nossos magias de cura para ficar sobre como é que você acha que a gente sobreviveu todos esses dias aqui? não temos mais nada não tem uma fonte que cura aí? na outra igreja que a gente foi tinha uma fonte que curava o problema é que a igreja do antigo está sugando quando o ser procurável for morto provavelmente e a relíquia a cópia da relíquia foi retirada da igreja do antigo aí a nossa fonte vai retornar com as suas fontes curativas aí vocês podem vir aqui e curar completamente entendi então está bom como é que vocês vão ficar aqui agora a gente abriu a porta e como é que vocês vão ficar a salvo dos outros espirais eles podem entrar aqui e pegar vocês sim nós vamos selar a porta de novo e vamos fazer de bobo de que os sentinelas sumiram tá certo então enquanto enquanto nós não sentimos os nossos poderes retornarem que isso só vai acontecer com a morte de sepulcrável nós não ousamos sair daqui e enfrentar os seguidores de sepulcrável e nem abrir os portões para que a nossa suma sacerdote a alta sacerdotisa sacerdotisa superior anesa volte e retome a cidade e mesmo assim isso tudo é passageiro temporário porque enquanto o rei Boren e toda sua comitiva estiver nos portões profundos nós estamos sob a ameaça deles retornarem com ameaças muito piores do que a sepulcrável então temos que deter ele antes que seja tarde é, tá Valon deixa eu te ajudar aí porque por minha culpa que você está aí todo esfolado é mesmo, hein mas assim eu não estava em posse das minhas faculdades mentais verdade e só por isso só por isso eu te perdoa olha lá 14 de ajuda uhul então vocês voltaram lá na catedral e ela falou e ela falou pra vocês né a a Golinda sacerdote Golinda eu disse pra vocês que pra vocês escolherem né se vocês vão pra igreja do antigo ou se vocês seguem pelo túnel secreto pra entrar dentro do palácio na área dos aposentos reais e quem sabe lá numa missão impossível tentar pegar o regente sepulcrável a gente vai pros aposentos aposentos dá uma meia hora até chegar lá e daqui a uma hora tem o a missa a missa negra a gente vai lá na igreja do antigo dark church beleza dark mess yes então vocês vão caminhando pelo pelo túnel é um túnel muito escuro né muito abafado parece que não foi muito usado né mas vocês seguem nele ele é relativamente é tem algumas curvas só mas é úmido e tudo mas relativamente vocês não encontram nenhum obstáculo até que vocês chegam numa porta né cravada na parede e na hora que vocês tentam abrir a porta vocês veem que a bota ela não é não é ela tá trancada mas parece que tem algo pesado é prendendo ela né bloqueada ela tá bloqueada exatamente bloqueada vamos usar nosso nosso Ariete portátil Elva vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá como é que eu vou com o machado com o no murro vai do jeito que você quiser vai com o machado vai correndo eu peguei meu machado né lógico que eu peguei meu machado né eu não deixei ele lá aliás Newton esqueci na hora que você falou eu tive a ideia depois teve aquela confusão toda aquela viagem um trenzinho desespero eu esqueci é na hora o machado caiu na testa da Deus lá isso na estátua e aí a cabeça caiu junto pois é eu tirei meu machado e aí eu consertei a cabeça e aí ficou tipo Jesus jateado Jesus restaurado Jesus restaurado ficou então ficou lá a Deus assim com as duas crianças no colo assim e a cabeça rachada assim o nariz para cima então os negócios assim e a cabeça meio virada assim ah é a cabeça ficou assim e aí você botou lá e rosou para ninguém e descobri né é tinha um cano tinha um cano assim no pescoço você botou foi girando na hora que encaixou encaixou com a cabeça para trás aí você tá lá encaixado ninguém vai perceber então acha que a Elza é brasileira hein a Elza é brasileira eu fui no corpo a corpo é isso? não né como é que é quando vai na porta quando vai no ombrada 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 como é que é? é corpo a corpo? é só rola um devinho ah meu Deus deu flambo? o que que é isso? deu flambo? sei porque que tá vermelho é deu flambo nossa deu flambo desloquei o show bateu ah o ombro tá deslocado agora vocês vão ter que botar o ombro dela no lugar eu vou pegar a Berusca e vou colar a Berusca no meu ombro assim eu botou a Berusca assim ó Berusca bota sua testa aqui ó ela pegou pegou a Berusca assim amarrou assim no ombro assim me abraça me abraça Berusca minha amiga não não me abraça e fica abraçado um tempo aí abraça então beleza mas aí mas aí vocês não tem força pra botar o ombro no lugar Elza você vai ter que botar na raça tem que apertar na parede assim do corredor e clac sim amiga você faz assim tem que rolar rola o D20 tirar acima de 10 você conseguiu nossa nossa cai você errou ai muita dor tira tira um PV tira um PV tira um PV já pensou morri morri de que tentando botar o ombro no lugar isso aí isso aí me lembrou uma aventura que um amigo meu mestrou tinha sabe aqueles enigmas assim pra passar a ponte aquela coisa bem motivada assim ai tinha um enigma lá que o cara tinha um velho lá e ele fazia um enigma se você não acertasse ele batia com o cajado e você tirava um ponto de vida morreram todos morreu bárbaro morreu guerreiro morreu coitudo tem uma armadilha muito boa tem uma armadilha muito boa você pega o jogador cobiço ladrão do grupo a armadilha é o seguinte é uma uma cornucópia uma cornucópia mágica você segura a cornucópia e ai quanto ai o tanto de PV que você perde você ganha em mil peças sai mil peças de ouro então você segura ai você perde você rola 10 PV ai sai 10 mil peças de ouro ai é tanto ouro que ai você você rola pro cara se ele vai se ele vai continuar segurando ai você rola né ah vai ai cada vez que ele segura mais penalidade é cara mata na hora mata na hora ninguém sobrevive ai eu quero cair eu quero no nosso podcast a gente teve um fez uma gravação acho que não foi ao ar ainda mas era é itens itens mágicos amaldiçoados ai a gente pegou umas listas inventou alguns tinha uma uma adaga que era a adaga da cura ela dava um D6 de dano e curava um D4 de vida ai você pintava pro cara assim espera que eu vou sem soquear no seu amigo adaga da cura vocês me deram uma ideia vocês me deram uma ideia vou gravar o nitrocast nós quatro nós vamos gravar o nosso quatro ai tem que pensa um tema tá pensa um tema vou gravar o nitrocast o nosso quatro vai ser massa pode ser pode ser é itens amaldiçoados não sei pode pode não normalmente é dica pra dica pra é dica pra jogadores e mestres né tem que pensar pensar alguma coisa o que fazer quando acontece flambo pode ser também vamos lá Elza tenta de novo na ombrada tenta de novo na ombrada vai amiga vou te ajudar você tá fazendo errado yes e botou tá doendo pra caramba tá vendo Verusca Verusca me dá um abraço me dá um abraço eu vou lá vou lá pôr a mão assim e abraço aqui no ombro tá vendo quando você tenta colocar o ombro certo no lugar ele volta é você deslocou o esquerdo queria colocar o direito no lugar é o Flambo aí o Flambo ela tentou colocar o direito é o outro é o ombro direito ela bate o ombro direito é o ombro direito é o ombro direito com aquele cara com aquele cara barbudo ruivo lá ah é ruivo é o cara mesmo né eu já vi ele pegando dois bonequinhos deles assim e brincando assim fazendo eles se beijarem aí já olha assim é o ator mesmo tipo ninguém viu friends on friends on ok então aí quando quando você empurra você empurra mais um pouco você vê que aí de repente ele faz assim pá cai era um uma estante de livros na hora que você abre cai cai do outro lado cai do outro lado cai em cima de alguém cai em cima de alguém cai em cima do sentinela que tava lá vocês veem só os braços dele aqui assim entendeu braços dele assim né e aí vocês olham bem assim mas parece que o braço dele não treme não acontece nada ele não transforma em craconiano eles queriam olhar tipo de olho vocês olham vocês param não matou um aí vocês ficam esperando assim não esse tá morto mesmo você só vê o sangue escorrendo por debaixo do negócio dos livros né a Elza nem pede desculpa porque já passa por cima é sorry vocês estão aí numa biblioteca vasta com duas saídas uma ao norte e uma ao oeste que vocês podem dessa sala a sala está fechada né uma porta tá aí entreaberta parece que ela dá no corredor central né mas é uma vasta biblioteca tem uma mesa enorme de madeira lá em cima né tem vários bustos dos antigos reis anões pelas paredes e uma das estantes está caída e no chão está um anão morto pela queda da estante na cabeça dele é conhecimento é poder aí o que vocês fazem ali na mesa tem algum algum vestígio assim ou tem alguns livros que tipo alguém estava lendo alguma coisa assim sim tem um livro grande vou lá ver o que é esse livro grande esse livro grande é narra as antigas lendas da ilha de Arcanária e está na página que fala dos dos primeiros anões que chegaram na ilha vindos de Rianon para colonizar a ilha e de como ela era povoada por criaturas estranhas seres meio reptilianos meio anfíbios e que eles brigaram muito esses anões eles entraram em guerra contra esses seres e conseguiram os expulsar e matar todos e eles conseguiram expulsar eles da ilha antes de colonizar as montanhas macra antes de chegarem mais náufragos né humanos mas essa é a parte que está aberta certo vou dar uma folheada assim mais para frente ver se tem alguma profecia envolvendo essas lendas bem você encontra com com aquele amuleto né de multilinguas que vocês tem você consegue identificar uma profecia é do último rei dos 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 homens anfíbio né dos homens do mar ele disse que haverá haverá um dia que o antigo despertará mas para isso ele deverá para isso será um rei anão irá trazer esse rei esse deus antigo de volta um rei anão que irá trazer esse deus antigo de volta com o sangue de sua própria família maluca e gente pelo que eu li aqui ó a gente vai ter que matar o Boren porque ele que ele que vai provocar o fim do mundo aqui a gente não pode deixar ou aprisionar ele ou a gente não pode deixar Neza vir para cá de jeito nenhum segundo essa profecia o rei anão vai trazer o antigo usando o sangue da sua própria família então a coisa está feia aí vocês escutam passos passos rápidos vindos do corredor principal que fica na na porta da esquerda dessa biblioteca opa isso é da esquerda para lá opa porta esquerda gente estou ouvindo estou ouvindo passo fiquem atentos vários passos aí você escuta uma voz assim vamos seus idiotas já estou atrasado para minha missa negra vamos mais rápido é um ser bucável e aí você escuta o barulho de botas do lado dele a gente não pode deixar ele rezar essa missa negra ele está indo em direção à biblioteca não ele está indo você escuta ele passando ele está passando pela frente da biblioteca para descer as escadarias e sair do castor então a gente tem que sair correndo atrás dele e dar uma palada na cabeça dele vou gritar aí o que vocês fizeram mesmo o que a gente vai fazer vai sair vai gritar a gente não vai conseguir se a gente a gente tem que enfrentar ele aqui que ele está o menor número se a gente for pegar ele na igreja ele vai estar cheio de cultistas também acho também acho tem que ser aqui também acho vamos 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 buscar ele vamos 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 já estão descendo a escada vocês escutam que estão descendo a escada joga uma corda nele vamos eu vou fazer o seguinte eu vou vocês ainda estão na biblioteca estão lá dentro ainda eu vou falar assim fica aqui em volta da porta que eu vou chamar a atenção dele tá beleza fica atrás corre lá agora lá isso quando você chega na porta você chega na porta né você vê que é eles já passaram pela porta de vocês e eles estão começando a descer as escadarias à frente que descem para os salões mais abaixo como que é o nome do rei mesmo o rei que ficou doidão o bórem o rei bórem bórem certo eu vou sair assim colocar a cara pela porta assim e vou falar assim com a voz assim mas tentar dar uma disfarçada na voz fala assim mestre sepulcrávio o rei bórem tá aqui aí na mesma hora o sepulcrávio para e ele tá com seis seis espirais ainda ao redor dele ele olha para trás assim o que é isso o que o que eu vi aí um dos caras dele fala alguma coisa para ele assim vocês não conseguem escutar aí ele olha assim você você sigam lá para cima e o que que tá acontecendo o rei bórem que o rei bórem retornou o rei bórem não está aqui vamos lá investigar o que tá acontecendo aí dois espirais sobem atrás assim e ele fica lá esperando lá embaixo aí chega dois espirais assim vão chegando vão se aproximando aí eles olham para você mas aqui no castelo não é permitido nenhum dos cultistas o que o senhor está fazendo aqui e onde está onde está o guarda que eu deixei aqui nessa 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 biblioteca eu vou eu vou apontar falar assim ali ó ele foi para aquela direção ele foi para aquela direção mas você está invadido num lugar que é proibido saia daqui que nós vamos levar você agora para a prisão na hora vambora vambora aí o outro vira assim mestre não é nada não é apenas um intruso pode ir para a igreja fazer a sua missa negra aí ele esses esses intrusos essa cidade eu preciso crucificar mais gente aí ele vira e vai vai seguindo embora aí o cara pega assim o senhor vai vir comigo e ele agarra eles estão bem na frente da porta na hora que ele agarra o seu capuz meio que anda para trás ele olha assim o que é isso que coisa é essa que credo olha ele é ele é todo fumacento aí o espiral amigo dele assim uau que coisa que coisa estranha isso é uns dois ou três segundos antes de eles começarem a pancadaria dois ou três segundos que eles estão meio atônito por causa da sua aparência eu só vou usar a palavra vocês duas vocês duas estão vendo lá atrás dentro lá do biblioteca o que está acontecendo eu vou gritar assim Valo abaixa e vou arremessar um busto assim nos caras ah beleza 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 se você virar fumaça não te acerta eu vou eu vou eu vou eu vou pode rolar eu rolo só um ataque corpo a corpo né isso tá deixa eu pegar aqui meu ataque corpo a corpo que é bem é ruim é ruim mas o que vale a intenção é isso aí meu ataque corpo a corpo é quatro então é um D20 mais quatro beleza beleza como eles não estão eles não estão vendo vocês então o CA deles cai pra 16 questão de armadura mais quatro uh 19 ai você jogou um busto um busto dos reis anões você jogou na cabeça dele pá aí cai o que está segurando ai ele cai assim pra trás no chão o segundo saca a espada e aí Elza vou pra cima dele ele saca a espada aí ele vê que é a montanha de músculo pulando você vai assim pra agarrar no pescoço dele bater a cabeça até sair os miolos yes vamos lá tá encontrão pega a cara dele assim e bate na parede pá pá dá uma ombrada acabei de sarar o ombro ah é dá uma ombrada nele assim cara que droga era com o outro ombro ura ó esse foi irmão é do outro né não já derrubou esse som esse domínio mas quantos que já foram aproveita lá no corredor chute é melhor aí aí eles caem caem assim pro chão pra um faz aquele estadalhaço aí de repente vocês escutam lá de baixo já lá da escadaria mestre mestre estamos sendo atacados aí o outro é Zezinho Huguinho Luizinho levem levem o mestre pra igreja agora agora e aí eles saem saem no maior agitação assim pela porta assim o supercarbio mas eu sou o regente dessa cidade que porra é essa aí ele fala não não sua segurança é tudo pra nós e vai levando eles pela noite a gente tem que impedir isso quatro quatro vão subir na escada assim matem o chefão né que é o Zezinho matem os introsos o Guinho o Luizinho sobem lá correndo e o Zezinho vai junto atrás de nada o nome deles é Humberto Doisberto e Zeroberto Zeroberto Humberto Doisberto Zeroberto Zeroberto Humberto e Doisberto então massa aí eu vou fazer aqui eles são espirais né tá na cara deles que eles são espirais eles são espirais a gente não pode matar eles não hein é tem que só desmaiar a gente só não pode matar não mas pensa tem um jeito de acabar com o espiral porque eles morrem e se transformam né então deixa a cabeça fora já sei vamos bater naquele espiral que eles tem na cabeça assim ó deve ser o botão de desligar então beleza aqui ó é esse aqui é o ah deixa eu compartilhar a tela ah deixa eu preparar primeiro é o primeiro então qual que é o nome dele é Humberto 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 nossa tinha tanto tempo que eu não escutava essa piada Humberto esse aqui é o 2 Humberto é piada de tiozão piada de domingo esse é o 3 Humberto esse é o outro espiral o 4 Humberto o 4 Humberto nunca existiu é ó coisa nova 4 Humberto então beleza vocês estão chegando lá e tá lá Humberto 2 Humberto 3 Humberto e 4 Humberto todos Humberto todos Humberto yes então vamos lá deixa eu deixa eu botar aqui eu posso fazer sim add turn add turn add turn and add turn beleza e aí Galeris Galeris vamos rolar initiative initiative iniciativa dos caras é 1d20 mais 4 eles são soldados muito bem treinados deu 13 Humberto tirou 13 10 e aí número 10 o 2 Humberto tirou 10 não o 4 Humberto tirou 10 depois vem esse aqui o 2 Humberto tirou 19 e o 3 Humberto e o 3 Humberto 2 ele ferrou a minha iniciativa eu tirei 11 a minha destreza vai lá destreza 12 oi Elza peraí Elza calma calma não deu né pegou esse não 17 não é iniciativa 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 eu já tinha rolado iniciativa não tinha não quanto quanto que é o seu 10 10 aqui lá em cima lá em cima cadê calma ah tá 10 então eu tenho que eu tenho que organizar primeiro vai ser o 2 Humberto a gente não tá aparecendo aqui o 2 Humberto vira assim o 4 Humberto é o capitão tá vou botar aqui esse é o capitão 4 Humberto tem a gente não tá aparecendo iniciativa ah ok eu vou botar lá capitão 4 Humberto então aqui é 60 vai parrudinho então é add turn não ah ah meu Deus eu não coloquei vocês então é não eu tenho Valon agora tá vou botar aí vocês colocam os números add turn beleza Elza yes add turn Valon add turn vai fica no fixo você vai pôr na ordem é Verushka foi quanto 11 11 não 12 desculpa 12 Valon já coloquei ah ok então vou botar na ordem 10 11 12 beleza então começa com o 2 Humberto 2 Humberto maldito 2 Humberto vai assim deixa a lorona comigo pega os dois franzinos tudo bem tudo bem chefe ou não franzino é o seu chefe ele sepulcrave deixa que eu vou deixa que eu vou na lorona pega os dois franzino pega aquela ali que parece um picolé e aquele outro ali parece uma fumaça aí o capitão 4 Humberto attack all cap mais cap ah é mais 5 oh captain my captain ele vai atacar com a espada dele deu 17 errou clã agora vai ser o perro errou perro vai em cima da Verushka pode deixar que eu pegue esse pedaço de picolé aqui picolé é o que eu vou fazer de você 17 a MSA peraí que a MSA agora aumentou ela é 16 pegou ok acertou assim no seu braço quem foi Erika não é porque eu tava mexendo eu troquei a tela agora eu tô na tela certo eu tava com o seu skype aqui na frente não tava conseguindo clicar em nada deixa eu entender uma coisa esse negócio deles virarem espirais é um encantamento que o Sepulcrávio fez neles isso é um encantamento eu consigo entender que isso é encantamento? sim não e a Golinda explicou pra vocês que era um encantamento eu quero usar a magia quebrar encantamento pra ver se eu tiro eles de ah deles é é porque essa magia ela alcança é uma criatura por nível todas dentro de um raio de 9 metros então eu conseguiria tecnicamente se tiverem todos na área até 10 mas só tem só tem 4 se eu conseguir um já tá bom ah tenta aqui diz assim que a magia libera o alvo de encantamento transformações e maldições pra cada efeito que a magia for quebrar eu preciso fazer uma jogada de um D20 mais o nível do personagem máximo de 10 contra uma dificuldade de 10 mais o círculo da magia lançada tá então a dificuldade é 17 17 rola o D20 se rolar rolou tem que tirar 7 não eu jogo eu rolo um D20 mais 10 que é o meu nível tem que tirar 7 beleza vamos lá então se flambar vai contra vocês e fica sem magia nesse combate pra dar o estresse pra dar o estresse um D20 mais 10 vai 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 26 yes maravilha algo brilha neles assim aí eles o que foi que aconteceu o que foi que aconteceu disse o 2 Beto aí o capitão foco na luta recruta vamos lá beleza agora eles podem morrer eu vou tentar vou vou me me esconder em algum em alguns escombros ali eu vou tentar entrar lá de volta na sala atrás do estante é atrás do estante lá pra pra poder aproveitar melhor meus não não eles não estão eles vocês estão brigando com eles nos corredores estão brigando com eles nos corredores é mas tem candelabros no teto do corredor né candelabros você pode subir pelas paredes e se esconder num desses candelabros assim eu vou eu vou fazer vou fazer o seguinte eu vou usar meu poder lá de intangibilidade e vou vou entrar assim no chão assim e vou sair lá atrás deles lá longe ah ok beleza fró 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 beleza vai lá que te faz aí eu dou a esbeto ô aquele outro sumiu sumiu capitão o que que eu faço foco na luta pega o picolé de de pega aqueles cambita aquela cambitinha ali de azul ei beleza é senhora cambitinha pra você ok vamos lá vai respeito aqui meu filho olha lá eu vou atacar o capitão atacar o capitão capitão é você e eu capitão é você e eu é você e eu é você e eu é você e eu eu e você você e eu só não pambar eu e você yeah ah consegui então dá o dano primeira machadada nele o el por que que é azul gente azul é que você chegou no você tirou um foi máximo e um foi mínimo é azul ok então a segunda isso isso e aí quando tudo é máximo você tira verde acertou yes deu 12 e deu 13 nossa em qual foi no capitão 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 cinco capitão ou captain my captain forward forward capitão ai ai você acertou assim o ombro do capitão aí o pato da armadura dele ele fala assim não jamais uma mulher me tocou dessa forma vou acabar com você 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 me tocou nessa forma e ele faz aquela cara assim agora quem é você vocês vocês não parecem você não parecem ser de arcanária você parece ser uma norquilund capitão capitão alma ele colocou algo dentro de mim uma semente eu tive que fazer isso para salvar a minha família faça isso pela sua família precisamos salvar se a gente derrotar o sepulcrável sua alma vai ser livre vamos lá vamos lá todo mundo vamos lá dois beto três beto vamos é isso que eu estou escutando mesmo dois beto ele está querendo trair não não minha família minha família tome isso sua loura aí ele ataca a a ai ai ele acertou nossa a boa capitão senão nós vamos matar o sepulcrável ele gosta mesmo da família dele ele gosta mesmo da vida dele pena que ele vai perder ela ai ele bate acerta o sepulcrável ele acerta ele acerta a Elza ele acerta a Elza deixa eu fazer um roll aqui para ele nossa nossa senhora ele está muito ai eu falo assim um de vinte um de vinte sozinho ai eu falo assim para o capitão capitão beleza beleza o que você fala para o capitão você está do lado errado dessa luta capitão você está do lado errado você vê que ele está suando ele o negócio dele treme ai o 3 Beto vai chegando dando uma coxada capitão que é isso capitão é isso mesmo capitão você sabe nós somos tudo irmão nós somos quatro irmãos e você subiu na vida que é isso capitão eu falo para todo mundo para o 3 para o 2 gente vocês também tem famílias vocês precisam salvar todo mundo eu não vou escutar essa mulher sedutora isso ai é uma loura fatal eu já ouvi falar dessa loura fatal isso é perigoso é fatal mesmo é loura fatal mesmo ai o capitão está aberto não ajuda a gente ou a gente vai ter que matar você não 3 Beto 3 Beto venha 3 Beto como você pode achar que eu sou um traído e ai ele ataca o 3 Beto enfia a espada no 3 Beto nossa revira a volta revira a volta no meio rola o dano 12 de dano no 3 Beto que isso capitão que absurdo o negócio desse ai o 3 Beto não acredito você fez isso também capitão ai o 3 Beto rola eu mandei lá no chat do skype a reação do 4 Beto quando a Elza fala com ele deixa eu ver legal que dá pra mostrar pra galera adorei legal que dá pra mostrar pra galera se o nanosa de repente doido demais doido demais doido demais não ai o 3 Beto fala assim que é isso capitão ai ele dá uma porrada no capitão também e ai rola aqui foi 9 de dano tira 9 de dano do capitão nossa virou Shakespeare virou Shakespeare a luta contra os minions isso aqui é a beleza da RPG a luta contra os minions virou Shakespeare quanto que o capitão deu nele deu 12 né deu 12 nossa 12 é bastante ai o capitão tá do lado de vocês agora viu ai oh yes victory uhul deixa eu botar aqui aliado botar um coraçãozinho ai boa ai agora tem que espalhar esse amor pelos outros minions é beleza ai gente me ajuda a convencer eles o 2 Beto o 2 Beto assim sua loura fatal sua sedutora usando suas suas fala não artimanhas artimanhas femininas né para seduzir os homens femininas sua Jezebel aí ele ataca Jezebel aí ele ataca 20 deu 20 nossa agora lá vem o Damage yes deu 12 de dano 12 de dano nossa bastante ai ele bateu com a espada na cabeça e travou no crânio né duro dela assim fez um corte assim a gente está tentando salvar vocês será que vocês não percebem agora é Humberto Humberto fala assim cala a boca cambita 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 de gelo aí ela vai em cima da cambita vamos lá vai que a gente tira um de dano 13 nossa 26 de dano você não acredita você não precisa me matar vamos lá Verus agora é você Verus Ah é agora eu vou devolver pra ele esses 26 anos empestade de fogo Ah é ah é se você não quer entender por bem você vai entender por mal Toma aí nu 18 de dano nele é no Humberto nossa essa Ludo tá ferranha essa Ludo tá ferranha tá foi isso Valon vou atacar o vou atacar o Humberto que tá atacando a Verusca que a Verusca eu sei que ela é mais fraquinha ela é mais frágil ela é mais frágil sou muito poderosa tá é verdade tem razão vou atacar o Humberto poderosa bonde das poderosas aqui ó vamos lá você vai com as duas facadas nas costas pra mandar atacar eu vou atacar de longe eu sou melhor de longe fazia que você é doido você pular assim com as duas facas nas costas dele não, mas vai ser mais bonito ver a flecha atravessando o crânio dele é, aí ela para bem assim na minha frente é verdade é verdade com o olho na ponta né para na frente com o olho na ponta aí eu falo assim demorou hein aí o olho pisca o olho faz assim pisca e aí ele morre vou fazer o seguinte eu vou atirar duas flechas para dar double damage é, então eu perco dois de bônus vou atacar com mais nove tá bom beleza vamos lá um abraço e aí uh uh fácil agora vamos lá duas flechas uma em cada olho dois d oito mais oito nossa senhora só isso é dezenove só isso é matar ele não, calma eu gosto eu gosto de fazer esse cálculo eu dei setenta e seis de dano nele nossa senhora ele virou ele virou do avesso a flecha entrou assim desabeçoe ele tá é ele tá Elsa e agora Elsa o 4B tá do seu lado agora então eu vou no 2Berto 2Berto você está do lado errado 2Berto ah você não 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 eu não quero eu não quero fazer isso por favor não cala esse Jezebel você é Jezebel o sepulcrave avisou por isso que nós somos castos nada de mulheres mulheres no nosso grupo nada de mulheres na nossa na nossa força de batalha porque vocês tem os ardis femininos não é ardis femininos isso é a sua própria vida você quer isso pra sua própria vida abre os olhos eu não quero eu não consigo ver você direito você já tá meio desfocada eu não quero nem ver você direito você tá reclamando da gente você caiu na história do sepulcrave você caiu no conto do sepulcrave acorda meu filho não tá não ok vou rolar aqui deixa eu ver agora tá eu acho que tá eu não consigo ver mostra mostra pra ele tá beleza tá beleza mostra pra ele o Humberto o que aconteceu com quem vai contra a gente oi mostra o Humberto pra ele o que aconteceu ah pois é 2Berto 19 não Jezebel então toma isso aqui então toma isso aqui aí vou lá você vai dar uma machadada de baixo pra cima no meio das pernas dele é de baixo pra cima e depois de cima pra baixo é isso aí nunca usou vai perder é porque você dá dois ataques dá dois ataques tá uma de baixo pra cima prum prum as joias da família dele caíram no chão prum 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 acertou e agora uma de cima pra baixo é nossa nossa 13 com 13 você deu um ensino da minha então ele tá ele virou uma assim uma cachoeira entre as pernas e uma cachoeira saindo da cabeça ele tá lutando não você tá vendo o que as mulheres fazem com a gente as mulheres acabam com a nossa vida você está muito enganado você não está pensando claramente aí o Três Beto mas agora que a cabeça é rachada o Três Beto volte para nós volte para nós puxa você o Sepulcrave é um bom mestre não ele está ameaçando a minha família ele ele sabe que eu só obedeço porque ele mantém a minha família de refém lá na igreja do Deus Antigo mas ele os trata bem ele diz que quando o Antigo voltar todos nós seremos imortais você não pode acreditar nisso você não pode acreditar nessas promessas vãs do Sepulcrave está escutando o que a Jezebel quer dizer o que essa mulher falou ela disse ela está ela tocou meu coração você acha que ele vai querer que todo mundo seja imortal igual a ele vocês são burros eu não escuto Jezebel azuis o Valor está calado o Valor era para ser o homem do grupo e era para falar para ele para não fazer essas coisas eu estou escondido eu não posso me mostrar eu estou só cochichando assim é isso aí é isso aí agora que o Dagoberto é aliado de vocês então vocês 4 Beto o Capitão 4 Beto o Capitão 4 Beto é aliado de vocês vou botar um outro símbolo nele senão eu acabo confundindo botar esse botar ele está um monte de símbolo já que o Capitão é da Goberta do C então vocês rolam rola um D20 mais 5 e vai atacar o 3 Beto eu tenho um bom vou colocar uma aura verde nele ele é amigo ele é verde eu vou rolar aqui é um 3 5 mais 20 é um D20 mais 5 um D5 é ótimo existe D5? não só lá no espaço não, mas a gente tem um D5 aqui não tem? tem, tem 5 tem 5 é mesmo como é que é, Newton? é o que? um D20 mais 3? D20 mais 5 ó ela ainda tirou uma falha crítica e um sucesso decisivo ela jogou 5 D20 era um D20 mais 5 mas sim calma eu não sei eu nunca sei se você vai é ou é que efeito legal conseguiu não olha lá 14 eu 14 14? é tá tadinho então agora o 3 Beto vai atacar de volta nossa senhora ele flamou flamou ele flamou a espada dele escorreu assim pro lado assim caiu no chão e o 4 Beto ganha um ataque nele vai lá se você não consegue ver a luz que a Jezebel me disse você merece correr vamos lá o 3 Beto o 4 Beto dá o ataque faz o ataque dele é um D20 mais 5? isso é sempre isso é porque eu tinha que ter clicado a arma dele saiu voando aí os dois estão caçando a arma no chão os dois jogaram a arma então eles vão caçar uma rodada tentando pegar as armas que saíram voando por todo lado tô esperto você transformou meus dois irmãos em dois idiotas só a Jezebel morra eles não conseguem nem mais segurar a espada que coisa são os seus olhos verdes que são horríveis olhe bem nos meus olhos olhe nos meus olhos olhe nos olhos ele errou vai lá Verusca vai lá Verusca ai cara você já tá muito chato vamos acabar com o negócio cadê meu roller nossa maior combate épico é eu vou atacar o enquanto isso já rezou a missa eu vou atacar o 2 Berto o 2 Berto que tá muito chato 22 pronto acabou com o 2 Berto mas o que que foi o que que foi eu joguei minhas sacas de gelo ele tava lá procurando a espada dele e ele ficou empalado no chão aí o 3 Berto não 3 Berto meu irmão ai começou a chorar que pena é tá congelado aí o 4 Berto depois viu que tá que tá morto não agora ele vai transformar naquele monstro ai ele se afasta a maldição a maldição a maldição a maldição foi o 3 Berto que morreu não é o 2 Berto foi o contrário foi o 3 Berto meu Deus quanto que era quanto Berto quanto Berto de onde tem essa aura essa aura você botou de onde aqui ó quando você clica na engrenagem tem aura olha lá no edit token lá tem aura 1 aura 2 é ah fantástico eu bati no cara errado então esse aqui volta não tem ctrl Z não tem ctrl Z aqui não não tem quanto ponto de vida ele tinha 14 ele tinha 26 ele tava com não esse aqui tava com 14 e o 3 Berto 28 eu dei 22 então ele não morreu ainda ele tá em pé ainda então ele tava chorando sai fora seu traidor ah eu achei que vocês estavam mortos aí eles voltam lá estão lá correndo atrás das espadas espadas sabão espadas sabão falam vou porque ele tá de cocro assim tentando pegar a espada você pode acertar uma né nas joias da família a flechada nas joias da família é traição demais até pra mim eu vou vai acertar na boca vou atirar no dois meus olhos não veem as joias não sentem é vou atirar no dois perto vamos lá você vai atirar em quem? no dois Berto que tem mais vida vamos lá 19 acerta? 19 acerta acerta que lex é 1d8 cadê 1d8 mais 8 não 1d8 mais 2 do arco mais é mais 2 5 ai não 20 matou 0 aí o Dagoberto de novo chora meu irmão você se deu para o sepulcrávio e nisso agora a Elza eu vou no três perto né eu vou jogar eu vou jogar um machadinho nele tá tudo bem eu vou com esse machadão mesmo machadão nele machadão nele você chegou ele você tem certeza que você não quer ficar do nosso lado porque isso não vai acabar bem para você sua última chance ele olha assim ele olha para cima não Jezebel então você que pediu aí você que pediu isso acertou acertou muito 13 claro já foi precisa no meio e parte das vísceras dele caiu no irmão dele o capitão Madagoberto era o irmão dele eram todos irmãos eram todos irmãos por isso que ele tem esses nomes o pai dele ele chamava Zero Alberto Zero Alberto Zero Alberto e a mãe dele eles tinham tiozão então aí terminou o capitão quatro Alberto cai assim de joelhos assim nossa não minha família agora vai acabar assim que seu procurável souber disso e ele sabe porque ele sabe tudo que a gente vê eu não sei que loucura que eu fiz que loucura que eu fiz não foi loucura quatro Alberto acompanha-nos até a missa e vamos tirar vamos salvar sua família mas vocês são loucos vocês são loucos lá na missa na missa tem mais de mil soldados e mais de seis mil fiéis que estão agora assistindo nós precisamos que você faça o seguinte que você vá até o sepulcrávio e traga ele pra cá o sepulcrávio tem que ficar separado do resto você tem que trazer ele pra fora lá da igreja com uma desculpa qualquer você tem que inventar uma história e trazer ele pra fora da igreja entendeu? só tem só tem algo que o faria sair da igreja o que? se alguém roubasse a cópia da relíquia do antigo de lá e ela fica acho que ela fica ela fica numa das câmaras secretas sob o templo então a gente na verdade era um antigo palácio da justiça ela fica essa câmara secreta na verdade era a prisão a prisão no palácio da justiça fica embaixo do palácio da justiça então nas masmorras da prisão do palácio da justiça capitão você precisa nos levar até lá é isso aí mas mas lá é muito perigoso não para nós nós sepulcrático parece que ele criou criaturas que deram errado e ele colocou essas criaturas nas masmorras sobre o templo sobre a igreja do deus antigo você viu essas criaturas ninguém consegue nunca vi a gente só consegue escutar os barulhos só pode ser só a conversa do sepulcrávio para que vocês não fossem até lá ele não é tão poderoso assim bem eu conheço os vigias que ficam os vigias da masmorra talvez eu consiga levar vocês até lá como oferendas para os experimentos do sepulcrávio tem vários vários cultistas que se oferecem para a transformação da nova raça de seres que virá quando o deus antigo retornar é como se fosse uma prévia uma prévia da imortalidade só que o que eu escuto de lá é uns barulhos estranhos horríveis esquisitos então então vamos a gente tem que fazer isso ou então ele fala vocês podem entrar na igreja disfarçados e tentar um assassinato em público mas depois para fugir vai ser difícil vai ser difícil acho melhor a ideia de calabouço eu também acho vamos atrás desse ídolo aí logo é porque é o ídolo que dá o poder para o sepulcrário se a gente remover o ídolo ele vai ficar fraco exato então ele segue com vocês até vai descendo com vocês para a cidade para a saída do palácio ele pede para vocês usarem os capuz quando ele coloca os irmãos dele na biblioteca fecha a biblioteca desce com vocês e ele mesmo dá um jeito assim na armadura nos cortes e tal troca as armaduras assim de vez em quando ele para fica pensativo olhando o parado mas depois ele fala assim não tem que isso tem que acabar esse pesadelo tem que acabar aí ele chega lá embaixo conversa com os guardas consegue liberar os guardas e vocês descem vocês descem as escadarias do castelo seguem para umas ruas à direita algumas ruelas bem úmidas bem horríveis bem nojentas e até que até que vocês se aproximam do palácio da justiça onde agora está acontecendo a missa então vocês começam a escutar as janelas do palácio da justiça estão brilhando com um brilho púrpura lá dentro uma cantoria horrenda vai acontecendo você escuta de vez ficando os gritos das vítimas de sacrifício do sepulcro entre a cantoria esse cara tem que ser detido ele anda ele anda com vocês até uma parte inferior desce algumas escadarias que ao redor do palácio da justiça tem uma uma declinação ele desce essas escadarias até chegar sabe como se fosse um fosso assim desce essas escadarias até chegar na porta das masmorras um dos guardas lá bate continência para ele ou capitão Quatroberto o que o senhor está fazendo aqui não eu trouxe esses cultistas aqui para para o sacrifício aí o cara olha assim para vocês assim olha assim um pouco e aí vocês rolam rolam um D20 alguém aí tirar acima de 10 ele desconfiou abaixo ele deixa passar numa boa o que vai rolar um D20? é isso vou rolar só esse aí gente 19 deixa eu passar numa nice olhou assim para vocês assim não tudo bem parece que hoje hoje a missa parece que está boa lá parece que ele matou uns 10 hoje sacrificou uns 10 hoje para o antigo aí o Quatroberto também olha assim para vocês meio com vergonha porque ele estava ele era o líder né da guarda do Sepulcrávio entra com vocês pelos corredores vocês vão descendo vai ficando cada vez mais escuro e mais cada vez mais quente meio úmido meio abafado né e aí sofrendo ali depois de de algumas de algumas escadarias vocês começam chegando na área de celas e nas celas vocês é as coisas estão tem criaturas lá nas celas no meio das sombras você só vê o brilho da forma dos corpos deles são são humanos e anões completamente deformados né alguns com duas cabeças outro com membros estranhos assim saindo da barriga né outros com tentáculos saindo da cabeça do olho e eles ficam lá meio que agonizando assim ou as vezes quando eles passam eles chegam na perda assim isso me mate me mate outros fazem fome carne sangue dê sangue dê sangue mas eles estão bem presos na guarda eles conseguem se movimentar ou não eles tem condições de se movimentar ou não eles se arrastam um se arrasta outro usam tentáculos outro usa umas pinças né e umas pernas tipo de caranguejo assim que sai do corpo dos corpos dele e são seis dessas masmorras né no final desse corredor vocês veem uma uma espécie de altar tem um altar né com uma criatura né com criatura de tentáculos cabeça grande asas de morcegos ela tá de cócoras assim sentada e você vê que é uma estátua enorme e um pilar na frente no centro desse pilar vocês veem uma cópia da relíquia do antigo e essa cópia brilha com uma energia púrpura e essa energia sai uns fios de energia e vão subindo pelas paredes assim ela vai pulsando e vai pelas paredes vai pulsando e vai pelas paredes atras dela tem tem duas escadarias que sobem que é provavelmente de onde o o o Sepulcável desce né e vocês chegaram aí depois de várias várias descidas de escadaria né e aí o o capitão Adagoberto fala assim né que ele costumava trazer os alimentos né que são pessoas vivas para essas criaturas aí sob ordem do Sepulcrago que trabalho mais viu sim é terrível ah e vocês veem que esse o brilho dessa dessa o brilho púrpura da relíquia ele ele também se espalha a medida que vocês vão chegando você vê que ele se espalha pelas masmorras também e ele parece que alguns fios deles tocam os esses monstros que estão lá esses monstros de esporte as criaturas vou perguntar para ele se como é que a gente faz para tirar isso daí o 4berto e como que a gente tira essa essa relíquia daí é seguro tocar nela não não é seguro é melhor vocês envolverem em algum tipo de pano alguma coisa não pode encostar nela isso que o Sepulcrave porque eu já vi alguns soldados que se encostaram e foram totalmente transformados foi a magia da relíquia certo vou alguma de vocês tem tem aí um um saco de couro aí alguma coisa para guardar ela eu tenho uma mochila vazia você não já não tinha uma uma com você uma sacola uma sacola estava vazia estava vazia ao longo desse tempo já está cheio de certas coisas mas eu tenho aqui eu guardava umas poções certos dinheiros vou 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 pegar ela vou falar pessoal se prepara para correr porque eu vou lá pegar essa essa relíquia deixa eu te falar uma coisa gente vocês acham que se a gente abrir as jaulas para as criaturas saírem e subirem todas essas escadas é um monte de escada né soltar as criaturas na cidade as criaturas conseguem subir lá em cima para causar um tumulto lá em cima que é uma distração e a gente correr para o outro lado com a relíquia você acha que sim ou com a troverca isso é possível bem eu acho se vocês abrirem se vocês abrirem isso essas criaturas são muito famintas é mais fácil elas correrem em direção a vocês deixa elas presas aí por enquanto me diz uma coisa 4 Huberto essas essas criaturas a não ser que elas saem correndo se elas vão correndo elas vão correndo atrás dos seus diz uma coisa 4 Huberto essas criaturas aí elas também tem aquela sede de sangue que os outros os outros sim muita muita sede então eu tive uma ideia então eu tive uma ideia eu vou abrir a porta que leva até o item o troço rosa antes de pegar ele antes de pegar ele eu vou fazer o seguinte eu vou pegar os frascos de sangue que eu tenho lá vou fazer uma trilha de sangue até lá em cima lá na escada na escada que vai para a igreja é para dentro da igreja aí eu vou abrir a porta lá vou deixar a porta da relíquia vou colocar um saco o saco de couro em cima da relíquia lá mas não vou tirar ela aí eu vou vou falar para vocês ó se prepara para abrir a porta e correr lá para o fundo entendeu deixa as portas aí prontas para ser abertas que eu vou pegar a relíquia aí eu vou fugir tá tá bom isso é plausível 4 Huberto sim eu estou com a chave aqui tá então vamos passo a passo primeira coisa o que que você fez abre a porta e eu e eu abriu a porta de o que abriu a porta do que da sala da relíquia ok mas a relíquia não está na sala está no corredor não está está no corredor final tem um corredor com várias várias com 3 grades de um lado 3 grades do outro no final o altar ah tá o altar é aí do altar sai atrás dele atrás do altar tem duas escadarias espirais que se encontram numa e que vai lá pra cima até chegar no salão da missa entendi então assim se eu fosse pegar a relíquia agora não precisa abrir nada não precisa abrir nada beleza tá lá pra vocês na verdade eu só queria abrir pela não não mas eu acho que a sua ideia é muito boa aí eu vou fazer o seguinte então a primeiro passo eu vou fazer a trilha de sangue até lá em cima até perto lá do alçapão onde dá no andar superior lá do sepulcrávio ok certo esse é o primeiro passo você vai lá você joga o sangue isso o segundo passo eu vou pegar um saco de couro assim né e vou colocar em cima da relíquia pronta pra eu catar ela e sair correndo tá você joga em cima da relíquia isso você vê que o brilho dela abafou o saco abafou o brilho tá saindo pelo saco um pouquinho assim mas abafou o brilho beleza beleza agora o segundo passo e aí na hora que abafa o brilho vocês veem que as criaturas começam a ficar malitadas eu vou falar agora falar assim ó Elza e Verusca vão lá pro fundo lá e se preparem pra fugir tá aí vocês foram lá pro fundo quem que vai abrir as portas o 4berto tá lá é eu falo 4berto vá abrindo as portas da porta mais próxima a minha aqui a mais próxima aqui do altar o monstro do monstro isso pode ir abrindo e saindo correndo lá pro fundo e deixa que eu me viro aqui então o monstro amálgama assim um anão todo amálgama assim com umas patas de caranguejo aqui saindo de baixo dois tentáculos saindo do olho assim babando 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 ele baba pela orelha também ele baba por toda a orelha você abre abre ele vai passando você de repente você tá de olho aí ele olha no chão e começa a lamber vai lambendo então eu espero ele abrir todas as portas e todos os bichos começarem a lamber tudo assim e começar a chegar na minha direção lambendo sangue tá vocês estão as meninas estão atrás né the girls elas estão atrás lá perto da parede pronto pra fugir pronto pra fugir a gente tem ninguém preso não todo mundo pega a porta e aí o Tagoberto foi abrindo as portas assim e soltando então tá Valon sozinho com seis monstros indo na direção dele e vocês lá no fundo tipo assim vai nessa Valon doido demais vai nada é isso aí mesmo então bicho os monstros ouvindo louco tem uns que tem uns negócios tipo de aranha tenado assim ó louco louco eles estão se aproximando vocês estão ouvindo lambendo sangue lambendo sangue e o outro vai falar assim ó tem sangue dentro daquele ali ó eu sinto o cheiro ó só que um um parou o último parou olhou pra trás ó três ó três ó ah é o capitão nós três três sacos de sangue né ó aí começou se aproximar das vezes eu vou falar bem alto assim falar assim ó em cima aqui ó nessa escada aqui ó tem milhares de bolsas de sangue é só subir e pegar muito mais muito mais beleza então rola o D20 aí rola com o seu carisma tirar mais que dez você convenceu essas criaturas que são muito boas beleza eu tenho mais um só de carisma se flambar você sabe o que acontece né é mais um D20 mais um nossa se flambar vai ter que desespero ai não flambei não flambei não flambei aí eles param assim eles param só que foi baixo né eles param assim olambe você assim não faz ah mas tá tão gostoso mas tem mais lá em cima ah mas eu quero é esse aqui aí passa tentáculo gosmento tudo bem rentai assim tal mas aí eles soltam você sabe com aquele som assim de tentáculo soltando e aí eles vão passando você tá totalmente assim como se tivesse champú paposa lambido 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 como a a vaca lambeu no interior de mim a gente fala assim tá tipo a vaca lambeu aí aí eles vão subindo assim ah sangue vão subindo a escadaria lá pra cima né e aí quando eles quando eles vocês não veem mais a cadaria de repente vocês começam o o prédio começa a tremer assim e vocês começam a gritar uns gritos ah 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 sabe aquele grito assim de milhares de pessoas sendo devoradas por pão no rosto ah e aí que começou o negócio começando a tremer você vai ter que ter esse peso na consciência e aí não não ligo aí eu vou fazer o seguinte é quando os bichos subirem lá quando já tiver o caos é instaurado lá é eu vou eu vou pegar o saco assim e vou correr lá pro fundo falar corre negada cai negada aí o povo tá correndo vocês tão correndo vocês tão correndo de lá assim né o 4 Beto sai junto com vocês quando você sai na parte de trás do tempo você vê que a multidão tá meio que saindo pela porta assim tá aquele caos assim né e as janelas da parede as janelas do Palácio da Justiça tão tudo sujo de sangue vocês veem uns copos saindo assim pá 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 eu mandei lá no chat lá o penteado da vaca lambida lá ah o penteado ah isso mesmo bonitinho deixa eu dar o compartilhar a tela pra mostrar pra galera deixa eu ver acordou com bonitinho é assim que acontece o penteado adorei a lambenda é e ela dá lambidona assim ó pente demais não a missão é impossível né é eu vejo essa imagem eu já penso logo tan 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 é a missão da vaca fazer isso com todos os meninos do mundo né muito massa beleza então massa é é and aí isso como é que é conseguimos tirar o a relíquia e diminuir o poder do sepulcrávio isso isso o que o sepulcrávio fez que a gente tá com a relíquia agora tomara que tenha morrido lá dentro aí o sepulcrávio o sepulcrávio como é que é o que aconteceu com ele ah não beleza vocês saíram com a relíquia na rua tá aquele caos total e aí vocês vão fazer o que vai ter que fazer o que com a relíquia agora tá aí da cidade a gente e se a gente for pra dentro do tempo de chubi com ela isso isso lá o sepulcrávio não consegue entrar agora que ele tá fraco pior ainda beleza então vocês seguem correndo pro tempo de chubi tá aquele caos total vocês tão chegando perto do tempo de chubi? uau na frente de vocês entre vocês e o tempo de chubi aparece o monolito negro ah é o telefone do sepulcrávio e lá de dentro sai o sepulcrávio aonde vocês pensam que vão com a minha estátua a minha relíquia morrão ele abre as mãos não é mais sua não é mais sua agora é minha eu peguei ele abre as mãos assim e raios raios vermelhos saem das suas mãos acertam vocês todos ele faz assim esse é o surprise attack dele né e aí começa telepancador contra o sepulcrávio ah sepulcrávio porrada place yes ok deixa eu trazer porrada place vamos lá então vocês são vocês três vocês quatro né na frente e o sepulcrávio tá aqui sepulcrávio ok o CA dele é 20 110 10 e ele o ataque dele é mais 10 tá né pancadão pancadão ele tá lá na frente assim ele lança o raio em cima de vocês plá 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 e todo mundo faz uma jogada de proteção de constituição constituição mais dois não tem minha jogada de proteção é doce oh oh my god eu flambei ai eu passei pode flambar nisso pode flambar pode pode beleza e aí é o seguinte ah tem que jogar pro 4berto quem que joga joga alguém pro 4berto eu vou jogar quanto que ele tem bônus dele o bônus dele é de mais 4 9 acho que ele não passou não beleza então lá vem esse raio sugador de vida foi 10 e o sepulcrávio agora tem quem passou não leva ou leva metade não leva quem passou leva metade quem passou perde metade quem não passou perde 10 quem passou perde 5 eu passei agora começa começa a rodada tá vou botar ele aqui no turn vou rolar foi a Elza que não passou né a Elza e o 4berto 4berto e aí vocês agora Elza e 4berto 4berto vocês estão a menos 2 tá estão mais fraquinhos vou botar aqui ó menos 2 menos 2 nos ataques tá vocês estão meio fraquinhos aí iniciativa iniciativa do sepulcrávio é 12 a minha é 10 a Elza é 10 capitão não a minha é 4 eu falo bem de novo a minha é 4 Luísa é 10 a minha é 10 aí tem o lance né sepulcrávio capitão Dagoberto você me traiu seu maldito eu vou alimentar vou destruir a sua família vou acabar com a sua esposa Betânia e a sua filha Rosana Betina Betina então é Natal ok essa é a Simone é a Simone Rosana é bem tô ficando velho já então é a sua filha Simone e a filha Rosana também acho que a Rosana que fazia aquela como uma de Rosana vamos lá capitão Dagoberto tem a Roberta também a Roberta aquela Roberta do caminhão Roberta Miranda é aquela é a Sula Miranda do caminhão é a Sula Miranda mas tem uma Roberta né tem uma Roberta Roberta Clouse não Roberta Clouse Verusca qual que é o seu? 10 Valon 21 e Elza a Iniciativa 4 Roberta Miranda Roberta ah as 6 irmãs eu acho que as 6 irmãs ó Roberta Miranda só não deixa eu ver cultura sertaneja então vamos lá começa Valon eu vou fazer o seguinte eu vou me desmaterializar certo? eu vou me desmaterializar e vou vou correndo pra dentro do Templo de Shubi beleza você vai correndo dentro do Templo de Shubi você vai desmaterializar com o seu com a Relíquia isso ah tá beleza você entra lá no Templo de Shubi na hora que você entra no Templo de Shubi o Sepulcrávio vocês veem que o Sepulcrávio ai o que está acontecendo? você vê que ele fica um pouquinho mais fraco tá ele perdeu aqui alguns hit points 100 hit points e você está lá dentro né você está lá dentro ok ah beleza Valon muito bom Sepulcrávio Sepulcrávio fala assim devolva-me minha estátua seus malditos ai ele deixa eu ver o que ele faz é você vê que ele lança uma magia aqui assim no meio que vários tentáculos de sombra surgem né vários tentáculos de sombra surgem aqui 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 e aqui e esses tentáculos eles atacam vocês esses tentáculos tá igual aquela magia que a Verusca já fez isso círculo mas ela é bem ela é bem mais poderosa que a da da Verusca ah não Verusca vai deixar então o primeiro ataque na Elza é de 20 tentáculos apertou rolar o dano o dano foi de 12 de dano na Verusa na Elza nossa Verusca coisa tá feia você não tem remédio não? 12 nossa nossa Verusca eu tava esperando chegar minha vez pra eu me curar ai eu faço o seguinte coisa do mais 2d6 você não age você não age na sua vez você se cura agora entendeu? aí na sua turno larga aí eu pulo meu turno é deixa eu jogar aqui meu minha curinha vai vai cura me ajuda 14 já tá bom já ajuda estou bem beleza aí ele vai atacar um dos tentáculos ataca 21 acertou e o dano ufa rico você teria resistido até sem a cura beleza Verusca já fez capitão da Goberto primeiro ele tem que fazer um teste de força pra ver se ele solta do tentáculo do sepulcrável rola aí um d20 mais 3 da força dele alguém rola eu já rolei isso e o Valon ó 17 Valon tá atrás das portas aqui ó quanto que foi? 17 17 17 tá ok massa ele conseguiu se soltar agora ele pode atacar sepulcrável anda brasa ah o ataque dele é mais 5 e o dano é 1d6 mais 8 oh oh 22 muito bom 1d8 ou 1d6 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 mais 8 14 caramba dói demais agora a Elsa Elsa faz um cheque de força pra soltar é um deve ser um d20 mais 4 4 é 21 deu ou não? 21 beleza soltou dos tentáculos pode bater nele agora desossa ele desossa yes então primeiro primeiro ataque 20 acertou 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 sepulcrável você não pode fazer isso com as pessoas eu posso porque eu sou um dos escolhidos um dos que será eterno e imortal quando o antigo retornar você está destruindo a vida dessas pessoas você não pode não me venha com essas palavras Jezebel não meu nome não é Jezebel 11 ótimo 41 total beleza não então não 24 já tirei já tirei Valon eu vou chegar na dona como que é Doromita Dorolinda Golinda 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 sacerdotisa Golinda nós pegamos o símbolo nós pegamos o o ídolo do sepulcrável ele está ali fora só que está enfraquecido nós temos que destruir esse ídolo destruindo ele a força dessa dessa relíquia porque essa é uma cópia o rei Boren fez várias cópias e espalhou na ilha de Arcanária pelo menos era o que acreditamos que ele devia estar fazendo você consegue destruir porque eu preciso lutar eu preciso ajudar minhas amigas não eu sozinho estou muito fraca nós estamos muito fracas aqui precisamos de um rapaz forte como você o que que eu preciso fazer bem você precisa ir até a fonte da deusa tirar toda a sua roupa entrar na fonte e mergulhar mergulhar as profundezas as profundezas da fonte e mantê-la ela lá até até você perder a consciência é um sacrifício que será feito eu vou você perder a consciência a deusa usará a energia da sua alma saindo do seu corpo pra matar a relíquia e depois ela bota a alma no seu corpo de novo mas é certeza que a alma vai voltar pro meu corpo porque assim eu sou muito aplicada a minha alma se você for digno da deusa ela fará isso ela fará um teste com você caso você passe ela ela te traz de volta a vida se não ela te leva para o jardim das delícias já comecei a não querer voltar me diz uma coisa esse negócio de entrar pelado faz parte da profecia mesmo ou é um toque que você está dando é obrigatório é um toque todo especial infelizmente você tem que entrar como veio ao mundo essa é a magia para destruir uma das relíquias uma das cópias das relíquias mas eu sou eu sou do povo sombra eu vim ao mundo imaterial eu não preciso de nada é só entrar lá imaterial mas você está com as roupas do mundo você pode entrar imaterial como veio ao mundo mas sem nenhum outro objeto se não só pode estar segurando se não a relíquia caso contrário você a relíquia não será destruída vai ser igual cem mil já entendi tá bom eu vou fazer esse sacrifício pode deixar beleza então você entrou lá então nesse turno você tirou a roupa e entrou lá quer dizer nesse turno você está se preparando para entrar beleza são quatro turnos lá embaixo para poder destruir a coisa beleza quatro turnos de um teste com a deusa que ela vai perguntar o seu maior medo você vai ver você vai ver é Valon vai lá o Valon vai lá fazer uma coisa que ele nunca fez uma ação não egoísta e aí vai lá o Sepulcrávio 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 ele perde mais dez pontos também porque a relíquia está fora dele ele está com cinquenta e dois agora ah seus malditos tomem isso ele levanta as mãos de novo e solta aquele raio vermelho do inferno isso aí eu vou rolar aqui qual que eu rolei da outra vez deixa eu ver dois e oito mais cinco é isso mesmo dois e oito mais cinco isso vinte caramba vinte aí todo mundo rola é constituição ai Jesus não o Valon não só a Elza e o Capitão Dragoberto mais quatro mais três vinte passa né vinte passa perdeu dez passei passei perdi dez perdeu dez ai ai ainda tem o cinco quatro e aí e aí o Sepulcrávio conseguiu recuperar vinte passou também setenta e dois ele vai perder agora porque eu vou tacar um relâmpago uma fuça ali então manda abraço agora verusca eu posso ter que ir o Valon tá fazendo escondido você quer quer fritar a gente eu vou te fritar também Valon o teste vai ser na próxima nessa rodada você vai fazer o teste tá beleza beleza eu vou fritar você também também sem soltar raio toma aí ó vinte e nove de dano nele relâmpago tira aí do setenta e dois olha oba tem que tirar meu negócio lá meus dez pontos de vida Valon menos dez ah tiraram da Elza não acho que não então deixa eu tirar ela passou também né dessa vou fritar o Sepulcrávio brusca agora Captain Captain Forbert Capitão já tinha Capitão 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 vamos lá Capitão tá com mais cinco acertou ah não acertou 19 é certa é a dele é não qual que é não é 20 a dele é 20 ah errou oh no oh no aí Elza olha você Elza eu tenho que soltar eu tenho que soltar eu não fiquei presa não tá solta tentáculos estão lá tá todo mundo se afastando dos tentáculos tá então olha lá Elza machadão nele eu não vou mais conversar com você eu vou direto pra violência tá eu vou direto pra violência com você você não está fazendo a coisa certa você está destruindo a vida das pessoas quantos de dano? 12 mais um mais um então tome mais isso ai flambou ai flambou eu devia ter parado no primeiro ataque aí o seu machado saiu voando e caiu antes e rola de novo se te barra abaixo de 10 acertou alguém não acertou ninguém não porque eles estão quase morrendo o machado saiu voando e entrou pra dentro da igreja pela janela da igreja do tempo de chuva acertou uma estátua lá dentro acertou estátua acertou outra não acertou de novo a cabeça da estátua não agora acertou na cabeça de uma das crianças que a estátua segura ai acertou a cabeça mas você só escutou o barulho isso aí então vamos lá Valon beleza aí Valon você está lá embaixo primeiro você vê uma você está lá embaixo prendendo a respiração assim segurando aí uma uma escuridão começa a te envolver por todos os lados aí no meio da escuridão surge uma uma espécie de um gigante assim uma criatura gigante que vai caminhando pra você parece que ela tem formas femininas porém a cabeça dela é uma cabeça de de cabra assim ah por isso eu achei que era a Elza isso uma cabeça de cabra com uma multidão de olhos no rosto vários chifres e aquela e aquela orelha de cabra né com a as feições de cabra mas com um monte de olhos assim e ela ela se agacha assim pequenino vens ao meu templo carregando algo carregando uma cópia da forma de meu inimigo o que queres pequenino e isso você está lá prendendo a respiração mas ela fala pela telepatia eu vou me concentrar e vou passar você está prestes a morrer pequenino o que você quer eu vou passar a mensagem telepática para ela eu quero que eu quero que essa imagem seja destruída porque eu quero salvar a minha família que essa imagem seja destruída e salvar a sua família família é tudo para eu Shubi a mãe de todos família é tudo para mim então me ajude mas antes mas antes eu preciso ver o que você tem no seu coração ela bota a mão assim no seu coração e aperta assim aí é o seguinte aí você rola um D20 mais sabedoria se você passar você pode mentir para ela se você não passar você tem que falar a verdade certo quer dizer ela vai saber que você está lá é é porque você quer o diamante o dinheiro que a Neza prometeu o processo entendi então rola é um D20 mais um só passei passou? passei então aí a sua família vejo ela tira a mão assim sua família sim e aí nessa hora você morre a sua alma meio que sai você morre ela pega a parte dele de sua alma segura a estátua e pá a estátua quebra na hora que a estátua quebra você sai da fonte assim sai da visão a visão sai né e nas suas mãos o que restou né o que ficou lá debaixo da água tem uns cacos assim os cacos do negócio e nisso não ah você sai assim não vou mais legal explode uma explosão de energia púlpura e você é jogado pra fora da fonte pá e cai assim no chão suas mãos estão meio carbonizadas cheias de é ah mas você agora você não vai escapar não volta aqui pronto nossa senhora só terrei ele de gelo só terroi de gelo ele não vai sair tão cedo um monte de estaca do chão assim vai em pala 21 matou ele matou o sepulcrável é é é aí ele tá lá ah antes de morrer ele fala assim mestre mestre bori é rei bori eu falei com você mestre por favor me ressuscite quando o antigo retornar ah aí pum aí ele vira um monte de pedacinho de gelo como é que faz tem jeito de ressuscitar mesmo ou ele tá trolando ah aí esse aqui nós vamos ver aí termina essa aí com ele morto né vocês veem que vários vários guerreiros da cidade da onde vocês estão vendo vocês veem o caos da cidade você vê que vários guerreiros começam a cair no chão assim ah e aí eles se transformam em craconianos e morrem e perecem os outros caem e o capitão quatro aberto vira pra vocês muito obrigado pelo que vocês fizeram pela nossa cidade ah aí ele cai no chão assim você salvaram a minha família você salvaram Betânia e Simone muito obrigado por ter salvado Betânia Simone você vai morrendo ah minha filha Simone aceite chubi aceite chubi aceite chubi ah eu posso escutar você cantando cantando aquela música que você gosta tanto Simone então vem a chubi agora eu vou ler nunca mais verei minha filha Simone aí ele vira lá o craconiano e aí vira vira cinza vira cinza ó aí a Golinda sai todo mundo assim ninguém festeja muito que esse lugar tá todo depressivo demais aí sai né a Golinda agradece vocês e tudo e vocês abrem as portas chamam lá a clériga Neza né a Neza ela agradece vocês e tal e a morte do sepulcrável mas a Neza diz né depois que depois que ela se dá conta de tudo que aconteceu lá na na cidade de Macramória de todo aquele problema todo de todos que morreram e tudo e os monstros criados pelo sepulcrável aqueles monstros horrendos que mataram milhares de pessoas lá por culpa de vocês dentro lá do Palácio da Justiça né eles também viram cinzas e aí depois disso a Neza vira pra vocês e fala só que tudo isso foi em vão enquanto o rei Bóren estiver lá para além dos portões sombrios do Forte Profundo e enquanto ele estiver com a estátua original do antigo vocês destruíram a última cópia a cópia tudo pode ser tudo pode ter sido em vão não mas agora que nós conseguimos livrar a nossa cidade eu irei com vocês eu irei com vocês para além dos portões sombrios nenhum outro anão daqui consegue ir mas eu porque só pode atravessar os portões sombrios os que tem o mesmo sangue real mas você não pode não pode Neza mas se eu não for se eu não for com vocês vocês não conseguem atravessar os portões mas se você for a profecia vai se cumprir e o antigo vai voltar que profecia é essa? a profecia que eu li na biblioteca do rei nesse livro aqui que eu voltei que o rei anão eu li que um rei anão uma profecia do povo lagarto que morava que habitava aqui e que foi expulso pelos anões que um rei anão traria o antigo de volta à custa do sangue de sua própria família sim eu conheço essa profecia mas essa profecia também tem uma outra interpretação que talvez só quando o sangue só também com o sangue de uma família nós podemos impedir o Deus antigo de vir você tem certeza Neza? sim toda profecia pode ser interpretada de trás pra frente é sempre assim profecia é assim que funciona mas a gente também não pode impedir ela porque o fato da gente impedir ela faz ela acontecer e sem o sangue pelo que eu estou entendendo agora é por isso que Boren atravessou e ele foi com a sua comitiva e a comitiva inteira foi destruída e só ele retornou são só são só membros da família real da montanha macra que podem entrar lá e sem sofrerem com as magias de lá que as qual a maldição que existe para além dos portões sombrios do porte profundo então eu tenho que ir com vocês porque eu posso estender essa minha bênção pra vocês essa proteção que eu tenho de chub pra vocês infelizmente não podemos ir com mais ninguém agora que a relíquia está destruída que vocês destruíram a relíquia do antigo eu posso canalizar o poder de chub que está aqui no templo de chub e eu vou pedir para os meus irmãos orar para a gente pra que nós podermos entrar possamos entrar para além dos portões profundo o único problema é que não sei o que nos aguardam será que é outros mundos outras dimensões outros perigos o que aconteceu com o Bórim o que aconteceu com o meu irmão e com o exército de anões que ele levou junto com ele para lá e o que é que ritual que é esse e está perto veja o eclipse das de tiranas e selúria está prestes a acontecer então temos que nos apressar só precisamos tomar um pouco de fôlego antes de ir porque senão a gente não consegue ah mas bebam bebam da água de chub ali ali pelo que na Golinda que fala bebam ali da água de chub apesar de que um dos amigos vocês nadou pelado lá acabou de andar pelado mas bebam lá da água de chub como assim aí ela explica o que aconteceu eu estou saindo de volta de dentro da fonte lavando subaca não pode? eu disse vocês vão lavando os ferimentos vão sendo curados já nadou pelado e lavou subaca de menos foi demais então é isso gente então a gente fecha aqui por hoje muito obrigado para quem está assistindo até agora espero que vocês tenham gostado foi muito divertido de hoje e até o próximo a marchã arcos e flechas old school old school archery arcos e flechas fala lá com o Tchê com a Luísa vai fazer um arquinho para você show de bola pega o cacará que é bom demais o sabiá que é muito bom qualquer outro que é bom o falcão peregrino o falcão peregrino adoro o falcão peregrino é maravilhoso e se você tiver muita grana você compra o albatross albatross é o top albatross é o top é aquele assim chique né e para o povão para o povão tem qual para o povão o sabiá que está começando e se você não tiver muito espaço no seu armário você compra o duas peças duas peças duas peças duas peças e se você não tiver grana para comprar arco então o que você está fazendo compra a flecha compra a flecha começa pelas flechas começa pela flecha compra a flecha um dia outra flecha um outro né se você não tiver grana para comprar um arco faz um curso de inglês com o Tio Nítrico é é tia Érica aqui entra em contato faz curso de inglês compra o Legião é da desosolação está em pré-venda mas vai daqui a pouco sai vai sair e essa aventura foi Relíquia do Vale do Trovão da da oh God da Franz Bene da Franz Andrade da Franz Andrade e da Elisa Guimarães e os desenhos nossos foram feitos pelo Willa Costa que também faz desenho faz comission entra em contato com o Willa Costa lá que vou botar os links aqui embaixo e até aí então até mais pessoal até o próximo só mais um merchanzinho acessa o Nitro Dungeon e também tem o Furia Cast ah Furia Cast é mexanzinho Nitro Dungeon Cast e Furia Cast pode botar em todos os trecos de podcast e melhor ser inglês e melhor ser inglês podcast é antigão velhão de guerra melhor ser podcast Spotify Cashbox tudo quanto é lado ok galera até mais até a próxima tchau 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 tchau